dezembro chegou e a Coleto 3R de Cornélio Procópio preparou ofertas super especiais pra você sair de Volkswagen zero quilômetro. Confiram toda a linha nacional com taxa de zero vírgula trinta e nove por cento e mais. T-Cross conversões a partir de cento e um mil novecentos e noventa e pra você produtor rural ou microempresa Amarok com descontos de até quinze por cento. Coleto 3R Avenida Francisco Lacerda Júnior mil setecentos e trinta. Pone três cinco dois zero quarenta e nove zero zero. Coleto 3R garantia de família. A época mais encantada do ano chegou na distribuidora Primavera. A loja está repleta de novidade em decoração e enfeites de Natal e tudo que você precisa para montar aquela sobremesa. Ofertas da semana. Leite condensado dois quilos vinte e nove e noventa e nove. Leite condensado duzentos e setenta gramas três e noventa e nove. A família distribuidora Primavera deseja a todos um abençoado Natal e um ano novo repleto de realizações. Distribuidora Primavera. Avenida quinze de novembro oitenta e sete. WhatsApp fixo trinta e cinco vinte e quatro vinte e três setenta. RCFM. Inovação e sustentabilidade. Os medidores digitais do programa Rede Elétrica Inteligente da Copel já estão em cem mil residências, comércios e indústrias paranaenses. Estamos investindo em tecnologia e inovando para trazer mais agilidade no atendimento, energia de qualidade e controle para seu consumo. É o maior programa do gênero no Brasil. Onde tem inovação, tem Copel. Pura energia. Paraná. Governo do Estado. A planificadora Joia você já conhece. São mais de cinquenta anos oferecendo os mais deliciosos pães, doces e salgados. A tradição do melhor atendimento e aquele cafezinho a qualquer hora do dia. Se você vai realizar uma festa, conte com a joia, salgadinhos fritos ou assados, docinhos e o bolo mais saboroso da cidade. Panificadora Joia Real. Em Cornélio Procópio, na Praça Manuel Ribas, oitenta e nove. Faça seu pedido pelo fone três cinco dois quatro catorze setenta e sete. Ou peça pelo WhatsApp nove noventa e seis treze noventa e um quarenta e seis. RCFM. Vem chegando o Natal. Esse foi um ano de alegrias, tristezas e grandes realizações. Mas o importante é que passamos por todo unidos. Queremos agradecer você cliente amigo que esteve sempre conosco e que esse ano que se inicia possamos estar juntos novamente. Desejamos um feliz Natal e um próspero ano novo. São os votos da família A Patricinha Acessórios para todos os momentos. O Natal está chegando e a Seralê Calçados traz as melhores ofertas e novidades pra você. Nike, Adidas, Mizuno, Olímpicos, Aramis, Democrata e Pegada em dez vezes sem juros. E mais. Cenes, box duzentos, sapatilha íntimos, moleca sandalhada em Beira Rio, quarenta e nove noventa. Chinelo Pegada Tênis Adron, recomba, polo black e sandália visando noventa e nove e noventa. Tudo em dez vezes no crediário cartões. Será ler aqui o menor preço sempre. RCFM. Noventa e oito vírgula um. Seu televisor deu problema? Fique tranquilo. Cornélio tem televisores e cia. Toda assistência que você precisa para não ficar na mão. A televisores e cia busca e entrega seu equipamento. Além disso, a televisores e cia dá até um ano de garantia e você ainda pode pagar parcelado no cartão. E precisando de laudos para copel ou seguradoras, você também pode procurar a televisores e cia. Na Benjamin Constant, quatrocentos e quarenta e um, esquina com a Rua Bahia, na Praça Brasil. Revenda autorizada Sky, televisores e cia. Fone três cinco dois três zero dois cinco dois. WhatsApp nove 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 dez vinte dois quarenta e três. O Center Supermercados você já conhece pela qualidade e pelos menores preços de toda a cidade. Nas terças e quartas hortifruti, nas sextas e sábados é a carne que tem preço especial com a máxima qualidade. Sem falar que você pode aproveitar os produtos fresquinhos da panificadora do Center. Tá vendo só? Todos os dias o Center tem algo especial pra você. Center Supermercados. No Bela Vista, em frente ao tiro de guerra e na Vila Independência, na Tiradentes. Center Supermercados. Barato todo dia. Noventa e oito vírgula um. Nas celebrações de fim de ano, o maior presente é estar conectado. Faça aquela videochamada para ver o sorriso de quem está com saudades. Abrace sem ter medo. Interaja com as emoções, postando e curtindo. Afinal, seus melhores momentos têm que ser compartilhados. A família Brasil NET deseja a todos um Feliz Natal e um 2022 cheio de realizações. Brasil NET conectando a pessoa. Quem disse que não pode? Quem disse que não pode? Na JH você pode. Na JH pode. Pode comprar todo o material que você precisa pra obra, do básico ao acabamento. Pode escolher, porque aqui tem qualidade, estoque e pronta entrega. E o que é melhor, pode negociar pra não pesar no seu bolso. Quem disse mesmo que não pode? Na JH você pode. JH supermercado da construção. Grandes marcas, os melhores preços. Compre o teu WhatsApp 35242288. RCFM. oitenta e oitenta e nove setenta e oito. A farmácia Droga Mais São Miguel. A farmácia do Thiago fica em Cornélio Procópio, na Avenida Dom Pedro mil e trinta e oito no Jardim Pérola. Itibã Automecânica. A maior estrutura de oficina da região. Equipamentos modernos, equipe de especialistas treinados e atualizados. A Itibã resolve. Câmbio automático, diesel leve, eletrônica embarcada, sistemas de ABS e airbag, injeção eletrônica, alinhamento e balanceamento, pneus, peças e acessórios. Deu problema no seu veículo? A Itibã conserta e garante. WhatsApp 999250860 ou ligue 35234757. Rua Mercedes Pavane, número cinquenta e cinco. Conjunto Vitor Dantas. Atrás do Detran. Agora pontualmente dezoito horas. R.C. News na R.C. F.M. Oferecimento Center Supermercado. Barato todo dia. J.H. O Supermercado da Construção. Coleto 3R. Garantia de Família. Lien Corretora. Precisando fazer um seguro? Teralê Calçados. Aqui o menor preço sempre. Rural Peças. Sempre ao lado do agricultor. Itibã Automecânica. Nacionais e importados. Concrevaza. Construindo sonhos. E farmácia Droga Mais São Miguel do Jardim Pérola. A farmácia do Tiago. A partir de agora, os principais fatos do dia em destaques no R.C. News. Uma produção da Central de Jornalismo R.C. News. A informação em primeira mão. Senhoras e senhores, boa noite. Olá, amigos ouvintes da R.C. F.M. Estamos de volta. Seis horas e dois minutos. É quarta-feira cheia. Hoje, dia quinze do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um. Estamos chegando a partir de agora a pauta mais completa da comunicação da região do norte do Paraná. Sem exagero e sem falsa modéstia também, né? Tenho que ser honesto com vocês. A pauta realmente está imperdível com assuntos de diversas áreas. São temas de diversas naturezas. Temos aqui assunto pra dar e vender. Dá até pra emprestar pra alguns órgãos poderem trabalhar também. Por quê? Porque a equipe da R.C. se dedicou ao máximo nas últimas horas pra trazer a cobertura recheada, completa, dos acontecimentos marcantes desta quarta-feira. E aí eu chamo de quarta-feira cheia. Cheia de destaques. No pôr do sol mais bonito do Brasil. Estamos ao vivo nos noventa e oito vírgula um. Essa é a nossa frequência modulada. Estamos online no site da rádio rcfm.com.br No aplicativo da rádio você também nos acompanha. E pode nos assistir. Ó pra você ver que beleza. Pode nos assistir. Claro que muita gente já sabe que é possível assistir a R.C.F.M. É a única rádio, inclusive, da cidade que você pode assistir os três jornais. Certo? Onde que você nos assiste? No Facebook. Através de R.C.F.M. Noventa e oito ponto um. Aumente o volume. Estamos chegando. R.C. News. Apresentação e comando. Jornalista Bruno Magalhães. No R.C. News. Bruno Magalhães. Seis horas e quatro minutos. A apresentação e comando de Bruno Magalhães. Na técnica central de Luca Silva. O garoto, menino prodígio. O famoso Lulu. Redação de Edivaldo Alves. Ele que está também no atendimento ao público. 3524-2333. Reportagens de Daniane Souza e Edivaldo Luiz Leite. Direção Geral do Dr. Valrides Brevillieri. Oferecimento. Center Supermercados. Barato todo dia. JH. O Supermercado da Construção. Lien Corretora. Está precisando fazer um seguro? Coleto 3R. Garantia de Família. Seralê Calçados. Aqui o menor preço sempre. Rural Peças. Ao lado do agricultor. Itibã Automecânica. Nacionais e importados. Com Crebasa. Construindo sonhos. Farmácia Droga Mais. São Miguel do Jardim Pérola. E a Farmácia do Tiago. Grupo PR Motos. Há mais de 10 anos transformando o seu sonho em realidade. E Brasil Net. Conectando você e as pessoas. É internet da boa. Internet que funciona. Que resolve o seu problema. Com uma condição especial. Que ninguém tem. Ninguém faz igual. TV HD. Internet com fibra ótica. E aquele preço pequenininho. Pequenininho. O que só a Brasil Net oferece. Com a manutenção. A equipe te atendendo. Na hora que você precisa. Não tem pra ninguém. Eu falo Brasil Net. Sem medo de errar. Vamos agora. As manchetes. A pauta jornalística. Que preparamos para esta edição. RC News News. RC News. A sua melhor companhia nas noites. Na Rádio da Cidade. RC News. Daqui a pouco no RC News. Uma notícia que mexeu com a cidade toda de Cornelio Procopio. E vou além. Mexe com a região também. A região também estava aguardando com ansiedade esta notícia. Qual é a bomba do dia? É pra nós agora. A noite já se tornou um traquezinho, né? Sabe aquela bombinha? De estralar assim, ó. Tac. É mais ou menos. Porque já foi divulgado na RC. Mas pra quem ainda não acompanhou. Eu conto tudo. Prefeito de Cornelio anuncia cancelamento do Carnaval e Festa da Virada. Não vamos ter estes dois grandiosos eventos. O anúncio foi feito na noite de ontem. O prefeito fala também com a nossa equipe sobre casas populares, luz de LED e outros temas importantes. É uma matéria especial que nós vamos trazer já já pra informar, pra esclarecer tudo sobre a polêmica do Carnaval. Não vai ter Carnaval em Cornelio Procopio. E temos também o anúncio de três novos semáforos em importantes cruzamentos da cidade. Saiba onde serão instalados os novos semáforos na cidade de Cornelio. É o famoso farol. Vai ter farol em novos locais. O que você pensa disso? Daqui a pouquinho eu quero saber a sua opinião. Vamos saber os locais primeiro. Primeiro a gente precisa saber onde é que eles serão instalados, né? Pra ver se realmente tem a necessidade de acordo com as nossas opiniões. É o que você pensa, é o que eu penso, é o que nós pensamos sobre o assunto. Dia 3 de janeiro será feriado em Cornelio? Pergunta. Entenda a polêmica. Afinal de contas, vai ou não vai ser feriado? Dia 3. 3. Começo do ano. Vai cair numa segunda. Dia 2. Domingo. Ninguém vai trabalhar mesmo dia 2. Porque é domingo. Agora na segunda, vai ou não vai ter feriado? Daqui a pouquinho. E temos em pauta também. Diretor do Diretran explica a presença de fiscais na entrada da cidade. Epa, como assim? Os fiscais na entrada da cidade? Tem a foto, inclusive, aí no grupo da rádio, que foi publicada hoje, meio dia. Eu não sei se foi assunto no programa Fala Cidade, porque eu não consegui acompanhar o programa Fala Cidade. Mas muitos questionamentos da população, porque viram o carro da Diretran, depois que viram o carro, pararam pra pensar e chegaram à seguinte conclusão. Ué? Será que nós fomos multados? Será que essa equipe tá multando a gente? Olha o carro ali na esquina. O carro tá parado ali na saída da cidade rumo à Londrina. É isso que nós vamos saber. As pessoas foram multadas ou não? Já, já. E temos também... Boa notícia para Cornélio e região. Faculdade Cristo Rei abre vestibular para curso de medicina veterinária. Vem aí, medicina veterinária em Cornélio Procópio. Você pode se tornar um médico veterinário. Sabia disso? Aqui na cidade não precisa ir pra outro município. Não precisa buscar uma outra instituição. Tem aqui na nossa cidade. Medicina veterinária. Já, já. Bispo Diocesano deseja mensagem de paz para o próximo ano. Ele fala com a RCFM. É uma mensagem especial que daqui a pouquinho vamos trazer para os nossos ouvintes. E também, vereador, ele destaca assunto importante no legislativo local na última sessão do ano. Pede o fim das diárias. Mas, vereador Rafael Ranouch faz balanço do ano e destaca que continua contra as diárias dos vereadores. Eu falo sobre isso já, já. E também, advogado alerta. O golpe da novinha faz novas vítimas, hein, Cornélio? Entenda o assunto aqui no jornalismo da RC. Quer dizer que tem a novinha? Ei, novinha! A novinha tá dando trabalho. Ou as novinhas estão dando trabalho. Aí a almarada vai lá, acha que tá conversando com a menina, manda os negócios pra moça, as mensagens, os vídeos, manda o negócio do nudes, manda tudo. Aí elas pensam, ou melhor, ele pensa que elas estão mandando também de volta. Eles pegam as imagens, ficam olhando, falam, nossa, vira babão, né? Não vira um babão? Fica babando lá. Nossa! Que biita! É! Vira igual o Didi Mocó. Ai, que biita! Quer dar beijinho. Vai, que você vai ver onde você vai dar beijinho. É o golpe que tá aí e deu um rolo danado. Tem mais uma vítima aqui e a gente vai trazer este alerta. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui na sua RC-FM. A Rádio da Cidade. Muito bem, são seis horas, doze minutos agora. Agradecer a todo mundo. Nesse pedaço da cidade, no Jardim Panorama, eu saí de lá agora há pouco, tava um chuvisco. Pensei que ia cair um toró d'água, Lucas. Eu vim até de carro hoje porque tava saindo de motinha no portão de casa, caiu água. Começou a chover. Aí deu dez minutinhos, parou. Parou a chuva. Eu falei, ué, o que será? Mas não. Caiu água, caiu água. E já mudou o tempo. Mas ainda tem previsão de chuva. Portanto, sol parcialmente na cidade de Cornélio e Procópio. Embora já adentremos à noite, são seis e treze. De acordo com a regra, é noite. Dezoito horas já é noite. Mas o sol tá brilhando forte lá no panorama. E aí, nessa imagem da torre da rádio, nós temos um arco-íris. Diz que no arco-íris, aqui onde eu tô mostrando com a caneta, diz que lá embaixo tem um pote de ouro. Diz que lá embaixo, onde ele começa, Divaldo, tem um pote de ouro. Você sabia dessa lenda ou não? É, onde começa o arco-íris, tem um pote de ouro. De um lado e onde termina do outro. Dura você saber onde começa e onde termina. Dos dois lados tem um pote de ouro. É. E aí você pode ir, Divaldo, pra buscar esse pote de ouro. Se você achar, você compartilha com a gente. O Divaldo, ele tá olhando pra minha cara. Gente, tem que ter uma filmadora aqui no estúdio pra filmar os bastidores. O Divaldo tá aqui olhando pra minha cara. Como se ele estivesse recebendo uma notícia de algo que realmente existisse. Como se fosse uma notícia isso. E ele tá aqui. É mesmo? Aonde que tá? Divaldo. Divaldo. Vai lá buscar esse ouro pra gente. Tá lá, ó. Tá pertinho, ó. Olha aí na imagem. Você já vem? Então tá bom. Pra matar serviço, vai que vai, né? Ó. Pra matar serviço. Tô indo. Já mostrou a chave do carro. Tô indo. Não tem nem vergonha. São seis e quatorze. Boa noite, minha amiga. Como é que tá aí, minha querida? Tá tudo certo? Já tá esperando a parentada chegar tudo aí? Aquela sua irmã xarope pra cacete que não liga, não manda mensagem, não fala um ah. Mas vem pra encher o bucho na tua casa. Não traz um quilo de carne. Aquele seu sobrinho chato pra cacete também que vem, come, bebe, dorme. Costa o saco o dia inteiro. Manda embora toda essa turma aí, menina. Parente desse jeito você não precisa, não. Eu já avisei, ó. Não quer ninguém forgando lá na casa da dona velha, não. Não. Lá em casa ninguém vai. Lá na dona velha não quer parente enchendo o saco também, não. Apesar de que minha mãe, ela é daquelas pessoas que gosta da casa cheia. Gosta da bagunça. Gosta da muvuca. Quanto mais cheia, melhor. Igual minha avó Rosa. A saudosa avó Rosa. Ela gostava da casa cheia. E aí vem a parentada toda, rapaz. Aquelas crianças correndo, derrubando as coisas. Pulando na casa. Revirando a casa. É o trem fuçado, rapaz. Pra aguentar não é fácil não, viu? Não, lá em casa não precisa visitar, não. Lá em casa os parentes já cortam caminho e vai tudo pra dona velha. E na tua casa, vem esses parentes chatos também ou não? Ou são parentes legais? Porque tem também os parentes legais, né? Tem, tem legal também. Tem um ou outro aí que você salva que é bacana. Às vezes é aquele tio chato, né? Que pega aquela sobrinha encalhada que já tá depois dos 40, 45. Fala, não casou, fia! Ei, ficou pra tia, hein? Desgraçado, fala isso, você acredita? Fala. Não tá nem aí. Fala pra mulher. Você fica com apatia, hein, com a carona de pau. Né? Como se ele pagasse as contas dela. Ah, eu já mando pra PQP. Vai cuidar da sua vida, rapaz. Você entendeu? Mas tem, hein? Claro que tem. Bom, mas lá em casa não tem dessas coisas não, viu? Lá a gente seleciona, filtra, parente, parente. Na verdade, na verdade, eu vou dizer uma coisa aqui pra vocês. Parente, pra mim, são os amigos que eu escolho. Porque parente você não escolhe. A vida que te deu. Eu não mandei ter uns parentes xarope que eu tenho. Parente mesmo que tá lá em casa, no dia a dia, no meu churrasquinho no final de semana, são os meus amigos, meia dúzia que eu escolho no dedo, que tá lá tomando uma gelada comigo. Agora, parente mesmo, você vê. Oi, tchau, obrigado. Aprendi assim com meu pai. Meu pai entrava na casa da minha avó, da mãe dele. Minha saudosa avó Terci. E o que que ele fazia? Ele entrava por uma porta e saia pela outra. Eu falava, mas escuta, não dá nem tempo de falar um pouco com a avó. Não, eu não gosto de ficar. Eu já chego, já vou indo embora. Meu pai esparramado desse jeito, rapaz. Chegava e já ia embora, o saudoso Roberto. Então, não sei se eu aprendi com ele também, que eu não gosto de incomodar. Sabe aquele negócio de você ficar incomodando na casa dos outros? Eu não gosto de ir na casa de ninguém. Só vou na casa da minha mãe. Não vou nem na casa do meu irmão pra não encher o saco dele. E ele também não vai lá na minha. É que nós somos criadas assim. O que que eu vou fazer, Divaldo? Você quer que eu faça o quê? Você vai lá na tua sogra e come, bebe e dorme. Você ronca no sofá da sogra. Você é um furgadão. Você quer que eu faça o quê? Eu não sou desse jeito. Na minha sogra eu nem apareço. Nem apareço. Vou uma vez a cada cinco anos na casa da minha sogra. E se sogra fosse boa também... Bom, deixa eu ficar quieto. Vamos lá. Se não, eu vou falar aqui e aí já vai arrumar rolo. Mas a minha é gente boa. A minha sogra é gente boa. Tu é, Divaldo? Pra aguentar o C é um anjo, né? Pra aguentar o C. Pra me aguentar também é muita gente boa. Vamos lá, Lucas. Você não disfarça não que você já tem uma sogra aí também. Que eu só preciso descobrir o nome. Aquela moça que você anda dando beijinho. Bitoquinha lá. Eu conto aqui também. Você tá achando o quê? Se eu contar aqui eu esparramo tudo aquelas dez que você tá cantando aí na internet. Eu mostro tudo aqui. O Lucas tem umas dez namoradas na internet também. Essa fase que ele tá... Sabe em Lima Nova? Rapaz. Deixa eu ficar quieto. Toma um assunto que importa aqui. Deixa essa prosa pra uma outra hora. É que final de ano a gente gosta de contar uns caos, umas histórias, né? Mas vamos lá, senhoras e senhores. Bem-vindos aí. Obrigado. Pode curtir, compartilhar, comentar. Pode ficar bravo também. Não tem problema. Pode xingar. Pode ficar à vontade. Meta o pé na porta e entra. Fica à vontade aí. Vamos conversar um pouco. Edneia Tavares, boa noite. Juliana Malaquias, Oliveira Oliveira, Luzia Moraes, Paulinho e Vanessa. Lucas, o primeiro assunto. Carnaval. Não vai ter carnaval. Não vai ter virada do ano. Prepara a pauta com o prefeito Amin. Já o primeiro tema que eu quero trazer pra gente já esclarecer e não ter dúvida nenhuma mais a respeito disso. Nós não vamos ter mais nenhuma dúvida. O Paulinho diz, temos que dar os parabéns ao prefeito Amin pelo cancelamento do carnaval. Foi um golaço de placa e digno de tocar a trilha da Liga dos Campeões. Aí você exagerou também, ô Paulinho. Mas é um puxa-saco também, ô meu amigo Paulinho. Vitor Bale com o filho. Boa noite, Bruno. Aparecido Francisco Morato. Boa noite. Vardilene Marline na escuta aqui na chácara. Curtida e compartilhada a live. Obrigado. Aí sim, hein? Ó, muito obrigado. A senhora faz uma grande diferença, né? Ajudando a gente assim. A Márcia Consino Soares. Boa noite. Gostaria de saber se tem alguma novidade sobre o PSS que iria pra votação na Câmara. Ó, eu não tô sabendo de PSS não. Não vou mentir. Na minha pauta não tem nada de PSS da Câmara não. Vou levantar pra senhora. Tá bom, Márcia? Janda Chefe Janda. Rodrigo Aparecido. Priscila Bonfim. Alô, Priscila. Boa noite, Priscila. Tudo bem aí, Priscila? Um abraço pra sua família. Se não me engano, é a Laura. A Laurinha que é a filha dela. Não é, Lucas? A Laurinha. Diz que lá a família toda nos assiste, nos acompanha. Um abraço aí. Ângela Maria Avelino. Já curti, já compartilhei. Valdecir. Meu que ó. Meu que ó. Boa noite. Bruno, manda um alô pra sertaneja. Ligados. Obrigado aí, sertaneja. Sempre na sintonia. A região toda ligada, né? O Valdecir. Eucí Goulart. A Eucí é cunhada do Alain. O Alain, ali da Barão do Rio Branco, que tem um espeto, né? Ela é cunhada. Entendi. Débora e Guilherme. Obrigado também. Dani Nunes. Valeu. Um abraço. É o Dani. O Dani. Não é a Dani. Só pra registrar. Marília Souza Camargo. Ayrton Guidorizzi. Deixa eu ver. Giovana Barone Gabriel. José Benedito Silva Zé. Boa noite, Bruno. Tô curioso pra saber dessas novinhas de Cornelio. Toma golpe, seus bestalhados. Ô, José. O senhor tem que tomar cuidado, senhor José. O senhor tem que tomar cuidado, porque o golpe tá aí. Só não vê quem não quer. Não é mesmo, Lucas? Não é assim que fala? O golpe tá aí. Não é o golpe. É o gorp. O gorp tá aí. Cai quem quer. As novinhas. Tem música das novinhas que falam. Novinha. É, quero te encontrar. É, novinha. Vai. Você vai pro mato. Você vai pro brejo, meu filho. Você vai nessa com as novinhas. Júlio Mar Silva. Boa noite. Solange Bertolotto. Márcio Amarcolino. Rose Batista. Carlos Augusto Oliveira. Boa noite, Bruno. É o Carlinho. Manda um abraço aí pra Maria Luciana em Pinhalão. Alô, Pinhalão. Boa noite, Pinhalão. Agora é o prefeito que vai falar aqui, gente. Atenção que é o prefeito que vai falar. Vai ter carnaval ou não vai? Não vai. Já vou antecipar. Não vai. Tem carnaval não, viu? Pra você que tá querendo empurrar a coxa, dar aquela sambada, mexer o esqueleto na avenida, né? Enrolar a perna, dançar até o pé fazer calo. Não tem. Não vai ter, não. Não. Não tem. E eu vou falar uma coisa. A maioria das pessoas da cidade aqui, a maioria tá gostando dessa ideia de não ter carnaval mesmo. E a virada de Ana, o negócio do Réveillon? Não tem também, de volta, o Réveillon. Não vai ter também. O que você achou disso? Você gostou ou não gostou? Você gostou? É porque você não vai no Réveillon, você não vai no carnaval, né? É. Por isso que você gostou, né? Eu não vou. Mas se é para o bem de todos, que não tenha. Não é mais ou menos assim? Não tem uma frase famosa que fala, se for para o bem de todos, o bem da nação, eu fico. Não foi? Pedro Álvares Cabral que falou isso aí? Quem é que falou isso aí? Mas não interessa. É, o assunto aqui é carnaval. Vamos lá então. Prefeito de Cordélio Amin Ranush. Alô, Lucas. Sintoniza aí. Você não tá no telefone, né? O Lucas tá fazendo três serviços aí, né, meu filho? Vamos ver na hora do teu salário, você vai rachar por três com ele também. Ó. Ó. É, ó lá. Ele fazendo três coisas. Vai lá então. Prefeito Amin Ranush, é com o senhor. Acompanhe, gente. E neste dia 14 de setembro, o prefeito Amin Ranush esteve junto com o senhor. Os seus secretários visitando a Câmara Municipal de Cornélio Procópio. A última sessão contou com um bate-papo com o prefeito que apresentou os trabalhos realizados durante este ano. Dentre os assuntos, ele falou da parceria com os vereadores, casas populares, novidades vindo para Cornélio Procópio, cancelamento por conta do Covid, do Réveillon e também do Carnaval. Ressaltou ainda a situação da implantação das luzes de LED na cidade e encerrou a sua participação com uma coletiva de imprensa. Meus cumprimentos a todos os amigos e ouvintes. É com alegria que eu converso com vocês. A gente esteve aqui presente, não só eu, mas também a Angélica, nossos secretários e secretários participando desta importante reunião da Câmara Municipal, uma sessão ordinária. Onde viemos aqui trazer o nosso abraço, trazer o nosso carinho, o nosso respeito e nosso agradecimento ao presidente Badaló e a todos os vereadores e vereadora Ana Paula pela parceria executada no ano de 2021. Apesar de todas as dificuldades, foi um ano com muitas coisas boas acontecendo, um volume muito grande de recursos alferidos, exemplo do que aconteceu no ano anterior também, até com mais intensidade este ano. Então foi um ano que a gente fechou com chave de olho. Eu vou aqui para agradecer esta parceria com os nossos vereadores, com a Câmara Municipal e pedir a eles que nós possamos continuar os próximos três anos trabalhando da mesma forma. Ouvindo a população por conta do Covid, o prefeito destacou que cancelou o Réveillon e o Carnaval aqui na cidade de Cornelio Procópio. Foi muito cobrado durante o dia, muitas pessoas achando que não estavam tomando posição, a posição já estava tomada, estava esperando apenas o momento oportuno de fazer o anúncio disso. Mas foi importante, a população de Cornelio vai compreender que este ano nós não teremos nem o Réveillon e também não teremos início do próximo ano do Carnaval de 2022. Está certo, a senhora anunciou inclusive aqui as 350 casas, que é o desejo de muita gente, hoje a senhora anunciou que é oficial. Sim, eu até não tinha informação até a hora que cheguei aqui, porque eu vim de Curitiba direto para a Câmara, cheguei direto aqui na sessão, mas o secretário Celso me passou a informação que o presidente da Coapar, Jorge Lange, confirmou para ele então a assinatura do convênio das 350 casas. Graças a Deus, são mais 350 casas, mais 350 famílias que serão beneficiadas. Eu fico muito feliz por isso. E a novidade da noite foi que o prefeito Amin Hanush anunciou que está em tratativa para a implantação do Instituto Federal do Paraná. É, estamos aí finalizando ainda as tratativas, mas está tudo caminhando muito bem para a implantação do Instituto Federal aqui, uma antiga reivindicação da comunidade, quando nós perdemos, perdemos não, quando o Cefete foi transformado em universidade tecnológica, o município deixou de ter cursos técnicos para crescer para os jovens, né? E aí nós entramos nas tratativas, estamos trabalhando nesse projeto já há dois ou três anos, para a tentativa de trazermos a Cornélio Procópio novamente cursos técnicos. E isso ninguém melhor que o Instituto Federal do Paraná poderá fazer. Outro assunto questionado aqui e apresentado pelo prefeito é a questão das luzes de LED. Afinal, o Cornélio Procópio está avançando nesse sentido? Já avançou tudo, né, que podia. Nós estamos, adquirimos 6.500 lâmpadas de LED para completar com aquelas quase 3.000 lâmpadas que nós já havíamos implantado na cidade e agora com esse projeto de autoria do vereador Rafael Hanush, é um projeto que se tornou lei, né? Hoje nós temos uma lei em Cornélio que previa a substituição de todas as lâmpadas de vapor de sódio e mercúrio por lâmpadas de LED. E mais que isso, o projeto dele também prevê, que se tornou lei, que os novos empreendimentos, os novos loteamentos só podem ser implantados em Cornélio com lâmpadas de LED. Então, daqui pra frente, Cornélio 100% em LED, 100% em iluminada, com muito mais seguro e com muito mais economia. RC News, a informação entre bem a mão. Seis horas mais vinte e oito minutos, tá aí, portanto, prefeito Amir Hanush. E este é o anúncio mais esperado e o esperado por muita gente. Minha nossa, como as pessoas queriam saber, afinal de contas, carnaval sim ou não? Fizemos até enquete aqui na rádio, falamos por várias vezes sobre carnaval, falamos com a população, com as autoridades. A Angélica esteve aqui e falou assim, olha, eu sou contra o carnaval. A vice-prefeita, vocês se recordam? Desde o primeiro momento, ela falando que era contra o carnaval. Pois é. E aí, gente, muitas pessoas devem ter falado mesmo pro prefeito, que são contrárias à realização do carnaval e assim ficou definido, portanto, sem carnaval. E sem também, sem também, o Réveillon, a virada do ano. Não vai ter festa pra esta virada de ano em Cornélio Procopio. Não tem motivo pra ter festa, não tem clima pra ter festa. Esse foi o entendimento do prefeito Amir Hanush. Portanto, a notícia pra você que nos acompanha é esta. 2022, sem carnaval. Tem alguns que reclamam? Tem. Tem alguns que reclamam também. Ok, então vamos lá. O Bispo Diocesano deseja paz para o próximo. Daqui a pouquinho o Bispo vai falar com a gente. O que que tá acontecendo, Lucas? Daniane Souza? Ao vivo a Dani? Ué, pensei que a Dani já tava na academia, já tava curtindo um pré-feriadão. Feriadão. É final de ano mesmo, né? Tá tudo meio mais ou menos. Ou como é que você tá aí, ô dona Daniane? Boa noite, Dani. Boa noite, Bruno. Boa noite aos ouvintes. Eu tô entrando aqui no informativo urgente. Urgente. Eita, urgente? O que que tá acontecendo? Eu queria muito que você abrisse a porta da rádio aí, por favor. A porta da rádio? Porque tem... É a porta da rádio. Porque tem muitos ouvintes que gostam do seu trabalho. E tem uma coisa aí. Ó, Dani, como assim? Você quer que eu me levante aqui e vá abrir a porta da rádio? E se eu pedir... Eu acho que é isso, porque eu acho... Ô, Dani, pera aí. E se eu pedir pro Edivaldo abrir a porta da rádio? Pode ser, então. Ah lá, o Edivaldo falou que quer que eu abra a porta. Ô, Dani, o que que você tá aprontando, ô Dani? Aumenta aqui, ô Lucas. Você tá sabendo disso, ô Lucas? O que que tá rolando aí? Hã? Eu tô assustado. O que que tá pegando, gente? Ai, meu pai amado. Segura aí, então. Fala alguma coisa aí, ô Dani. Porque daí eu vou abrir a porta, ué. Fala, fala pro Lucas mostrar pela câmera o que tem na porta da rádio. A porta da esperança. Isso é um mistério. Pera aí que eu vou abrir. Então tá, gente. Ó, é isso mesmo. Pra vocês que estão acompanhando a RC News, muitas notícias por hoje. E muitas surpresas também por hoje. Eu que estou na estrada indo buscar a minha prima. Tive que parar pra falar este pontão urgente pra vocês que estão nos acompanhando. Tá certo? O Bruno Magalhães abriu a porta. É isso aí? Vou esperar ele retornar. Ele vai retornar pra falar o que tem atrás da porta. Bruno, cadê você? Ainda não abriu, calma aí. Ainda não abriu. Boa noite, Lucas. Boa noite. Não abriu a porta ainda, Lucas? Ele tá lá já. Só que eu não sei o que ele tá falando. É? Será que tem surpresa aqui no programa? Calma aí. Ô, Dani. Oi. Você é maluca, ô, Dani? Que maluca. Sua capeta. Oi, oi, a boca. Gente, olha isso que chegou aqui. Apresenta aqui o povo então, Dani. Já que você é a dona da festa. Quem tá aqui? A dona da festa é a Priscila, que está aí com a sua filha, né? Sim, a Laura. O bigode tá aí também, não tá? Tá. Ah, o bigode tá aqui. Direto da panificadora Santa Terezinha. E a Laura. É, e a Laura. E a Laura. Direto da panificadora Santa Terezinha. Eles fecharam a panificadora mais cedo pra estar aí, acompanhando o programa de perto. Você lembra o que você falou, Bruno? Que o pessoal podia conhecer a rádio e tudo mais? Falei, inclusive, ontem, recebemos a visita aqui do senhor Edson, que veio de Cosmópolis, São Paulo, né? Isso. É, ele veio aqui e me deu um abraço. Senta, Priscila. Pelo amor de Deus, gente. Senta. Gente, eu tô ganhando aqui presente, Dani. Veja aqui. Ô, Bruno, é de comer, né? É de comer um bolo de Natal. Mostra. Pega uma câmera aí, Lucas. Mostra tudo, Lucas. Mostra. Põe pra baixo essa câmera. Gente, é de verdade esse bolo, ô Priscila? Agora tá. A Daniane no cantinho, na tela lá, olha, ela tá testemunhando tudo. Como é que é? Senta aqui um pouquinho, Priscila, pra você falar no microfone. Senta. Ai, gente, eu tô muito feliz. Tô muito feliz. Fica do lado da mãe aí, Laurinha. Bigode, senta aí também. Pode chegar perto do microfone. Aqui a gente... Chega perto do microfone, Priscila, pra você dar um boa noite. Ô, Dani, olha que bolão bonito. É de verdade isso? Dá um boa noite aí. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Liga aí, Lucas, o microfone. Ai, meu Deus do céu. Eu tô tremendo aqui. Ô, Lucas, só me dá o retorno da Dani, que eu tô sendo. Viu, Dani? Oi. O que é que você falou? Que coisa, o Natal chegou mais cedo, né? Que bolo maravilhoso, hein? E tem até a marca da rádio aqui, Dani, no bolo. Uma coisa que eu já falo aí pra vocês, os ouvintes são os nossos testemunhos. Sabe? Que eu quero um pedaço desse bolo. Eu tive um imprevisto, eu não tô aí no estúdio, por isso que eu tô aqui fazendo esse link. Ó, o Flávio Brunieira tá falando que bolo lindo, tá? E realmente é lindo. Ó, o Junão Túlio falou que também quer. A Túlio que tá nos acompanhando aí. Gente. O pessoal tá tudo doido pra vir. Ó, Luiz Carlos falou que quer visitar a rádio também. A Suzy Sintra quer pedaço. Enfim. Que bolo lindo. Eu só consegui colocar a máscara agora. Então, registrar que nós estamos recebendo a visita dos ouvintes. A Laurinha, o bigode, a Priscila Bonfim. Ô, Priscila, mas você tava ali na live agora mesmo, menina? Como é que você já apareceu aqui na frente? Foi só pra disfarçar. Ah, é? Que assim, a Laura, ela queria... Mas ela é linda, hein? Ai, que gata. Que linda tua filha, menina. É, o pai sempre escutou rádio, né? Uhum. Sempre escutou, sempre ouviu a rádio. E eu não tinha costume. E aí, ele começou a falar, ah, aí virou FM, nossa, que é, eu... Começou a escutar e eu acabei que pegando o hábito. Uhum. E tá lá ligada em casa, a Laura tá ouvindo. E antes, bem no começo, ela falava assim, mãe, mas você tá ouvindo jornal, mãe? Coisa chata. Será que virou hábito, né? Todo dia a gente liga. E aí, ela começou a te prestar atenção em você. E é mesmo. Deu jeito. É? E aí, ela falou assim, mãe, ele é muito engraçado. Aí, Dani, você viu? E aí, ela começou a gostar. Você viu? Eu fico com a pureza da resposta das crianças. Por quê? Aí depois pergunta pra ela, por que que ela acha que é engraçado? Porque as crianças não veem maldade. Elas só veem aquilo que é de fato, né? Eu não tenho maldade. Falo, às vezes, me estresso aqui. Fico bravo, brigo mesmo. Mas a criançada não vê isso, né, Dani? Não vê essa maldade. É, a criança, ela vê a verdade nas coisas. Ela vê a verdade. Vê a verdade. Vê que quando você tá bravo, você tá bravo. Quando você tá feliz, você tá feliz. Isso. Entendeu? É isso mesmo. Eu acho que é isso. Essa transparência que criança vê. Mas, ô... E criança mente, tá? Criança mente. Não mente. Criança não mente, não. Sua capeta. Ô, Dani, deixa eu conversar com o bigode, Dani. O bigode tá aqui. Deixa eu dar uma boa noite pra ele também. Eu vou ter que seguir... Ô, Bruno, eu vou ter que seguir o trecho aqui. Hum? Eu gostaria de mandar um abraço especial pra Priscila, pra Laura, que é um amor. Nem parece criança, é uma mini adulta ela é, entendeu? Ela é, um amor. É, um bigode pra Mauri, que outro dia nos presenteou com pastel de pernil pra lá de gostoso. É, que beleza. Eu não sei se eu vou deixar, não, viu? Não sei se eu vou deixar um pedaço, não. É muito bonito o bolo, realmente. Valeu, Dani. Um abraço, viu? Obrigado pela surpresa. Amém. A todos nós. Ô, Lucas, olha que especial, hein? Ô, a Mauri bigode. O senhor tá bom? Boa noite, querido. Puxa o microfone pra perto do senhor aí. Boa noite a você. Boa noite a todos os ouvintes da nossa querida, né, RC 98.1. É, eu quero adiantar que talvez você tá me vendo hoje, talvez você não me lembra de mim, mas até então, quando eu trabalhava no Doidão, a dona Vera, ela ia comprar lá no Doidão. E ela tá ouvindo. O gerente lá sempre era o Maia. O Maia. E você era aquele menininho que ficava e sai de uma banca e passa na outra, aquelas bancas lá, que você passava por baixo, raspando, e nós falava, rapaz, mas que moleque encapetado, e me falava, né? Tá vendo, Lucas? E por aí se vai. Que eu te falo, é verdade, ó. E até então, eu vindo pra cá, eu ouvi você falar do saudoso Roberto. Isso. É, o Robertão foi meu parceiro de tomar muitas canjebrinas junto, né? Exatamente, gostava. Vendi os produtos dele, enfim. É, a tua mãe mora na rua de baixo, ao lado da antiga Sembreia. Isso. E eu moro na Emílio Romano, na rua de cima. Isso. Então, eu conheço a tua mãe, né? Há muito tempo. Há muito tempo, né? Até a casa da sua saudosa avó, né? Uhum. E eu... Saudosa avó. É do lado direito da antiga Sembreia, que mora um amigo meu. Até então, eu... Sempre eu comento com a Priscila, eu falo que... Nossa, eu conheço esse rapaz, mas de hoje. Ele não lembra de mim. Criancinha. Até então, eu deixei à vontade, mandaram o Christian, meu amigo, meu parceiro lá da padaria e tal. Ele mandou uma foto, né? Jogou aquela foto no ar de bigode e tal, aquela coisa toda. Até então, por quê? Quando eu trabalhava no doidão, o meu apelido era bigode, né? E por aí, se foi embora. Mas, pra mim, foi um prazer estar aqui com você. Ah, pra mim é muito gostoso. Tô muito feliz. A Laurinha gosta do seu jeito, sabe? Trabalhado. Ah, Laurinha, você é tão linda, Laurinha. Gostei muito do seu cabelo, viu? Então, você pode orar. Muito linda você. Ela tem um perfil assim do vô, né? Entendeu? Puxou pro vô, né? É verdade, então. Ai, que gostoso, gente. E tudo que eles fizeram, foi de bom grado. Eu falei, eu vou fazer um chão junto. Ah, eu achei tão lindo. Eu tinha pensado de fazer uma surpresa pra ela, sabe? Chega no microfone, conta aí. Eu tinha pensado de fazer uma surpresa pra ela, mas ela é muito impaciente. Ela ficava falando que ela queria conhecer. Aí ela falou, mãe, vamos fazer uma surpresa pra ele? Porque você não faz um bolo de Natal pra gente levar pra ele? Eu falei, ah, então tá bom. Então vamos fazer. Que gostoso isso. Aí deu certo, a gente acabou que encontrando pra casa, na rua. E a gente conversou com ela, ela já topou. A gente falou, então vamos levar lá. Que bom. Aí ela tava ali fora. Ai, mãe, não acredito que eu tô aqui. Olha, um momento marcante aqui, viu? Muito gostoso receber esse carinho. A gente faz um trabalho no rádio. Tirando as pessoas que estão online, que são vocês também online. Tem um público muito grande aí fora que a gente não tem acesso, não sabe quem são essas pessoas. Tem muita gente que nos vê. Hoje eu parei a moto no farol. Uma moça que estava com o motoqueiro, ela olhou assim e falou, oi Bruno, tudo bem? Eu falei, oi. Ela falou, ah, eu te ouço todos os dias. Então eu não sei quem são essas pessoas. E hoje a audiência da rádio, ela está no FM hoje, concorrendo com as demais. Ela tá num patamar muito diferenciado. A rádio investiu muito no jornalismo, a programação musical. Então a gente sabe da abrangência, mas não tem noção de como é que tá lá fora realmente. E quando a gente recebe um carinho assim do público, vocês não fazem ideia o que é pra um comunicador, seja ele jornalista ou não. Receber um carinho desse. Receber uma criança pra falar aqui, pra registrar que gosta do trabalho, Priscila. Olha isso. Né, Mauri? Pode falar, Mauri. Exatamente. A gente está na padaria ali, né? Na padaria Santo Terezinha. E é o seguinte, nós abrimos cedo. Cedo que eu falo, é 5 horas da manhã. Nossa! De madrugada. E o pessoal param lá, né? O pessoal param lá, a rádio tá ligado na FM, tá ouvindo, a gente tá ouvindo ali. Durante o dia, né? As programações que vêm desde a parte da manhã, vem o Amauri, né? Isso. E ele começa ali com o programa dele, vem, enfim. A gente vê que a programação está indo avante, né? E até então, eu e o Amauri, nós se conhecemos há muitos anos. Ah, é? É o meu xará, né? Sim, sim. E o Amauri, nós se encontrava muito na cidade, no tempo da Jovem Guarda, quase. Eita, que coisa boa! Sim, entendeu? Sim. E por aí se vai a nossa amizade de longos tempos, né? Bom, a cidade de Cornelio e Procopio é uma cidade pacata, tranquila, todos se conhecem, uma cidade não tão grande, mas não tão pequena também. Sim. A gente sabe quem é quem por aqui, né? Exato. E eu até brinco às vezes, vamos falar mal de quem hoje, a gente sabe da vida de todo mundo aqui em Cornelio. Exatamente. Não tem como esconder. Eu até brinco, a minha vida é um livro aberto, porque não tem como esconder. A gente... E a gente tem que ser precavido pelo seguinte, é pra você mandar um abraço também, pra minha esposa, a Cleini Bonfim, que está ouvindo. Cleini Bonfim. Que está na live lá agora, manda um salve pra mim que eu tô ouvindo. Alô, Cleini Bonfim, um abraço pra senhora, obrigado pelo carinho da sua audiência, viu querida? Prazer ter a sua família aqui com a gente. Bigode, Laurinha, você não vai dar uma boa noite, Laurinha? Só uma boa noite pros ouvintes? Fala aí uma boa noite. Boa noite. Tudo bem, Laura? Fala lá, um pouquinho. Sim. Você assiste o jornal? Sim, junto com a minha mãe. E você gosta desse tio maluco aqui? Gosto, eu sou o jeito de falar ardido, isso é tipo a minha mãe em casa. Ardido, é tipo a minha mãe em casa. É que ela fala que se eu fosse homem, eu ia ser você. Sério? Porque eu falo, eu xingo, eu grito, eu sou ardido, eu falo alto, ela fala que é a mesma coisa. E olha, na minha família todo mundo fala alto, às vezes fala assim, tá brigando. Você vai conversar aqui, às vezes você vai discutir um assunto um pouco mais sério. A pessoa fala, mas por que você tá brigando comigo? Eu falo, não, é porque eu falo assim mesmo. Mas você grita, fala assim, mas eu vou fazer o quê? É que você não conheceu a dona Marlúcia. O Bigode lembra da Marlúcia. A Marlúcia olhava pra sua cara, oi, tudo bem? Já gritava. A Marlúcia é só. Todo mundo, né? Porque é o estilo nosso da família. E não adianta. Puxei também pra Marlúcia em várias questões também, né? Marlúcia também era pra chamar a atenção, né? Ei, Marlúcia, você deve ter acompanhado a Marlúcia desfilando em Cornelio no Carnaval. Se você entrar em contato com a tua mãe, falar... Ela tá ouvindo, ela tá ouvindo. Deixa eu ver se o meu irmão tá acompanhando lá, que ele já manda um zap aqui. Vai lembrar certinho. Vai lembrar sim. Você entendeu? É porque ela comprava lá na loja quando eu trabalhava, né? Naquela época você ia junto com ela, né? Eu ia dar trabalho pra ela, essa é que é a verdade, né? Não, dava trabalho pra ela, pra nós, né? Vocês também. Ela tinha que cuidar, porque o gênero falava, cuidar que esse menino vai bater a cabeça na quina da banca. Tá vendo, Lucas? Como era capeta? Se acontecesse, o responsável era a loja, porque vinha a prevenção contra o acidente, as bancas tinham que ser arredondadas. Ah, tinha isso também. Nossa, gente. A criança não vai saber disso. É igual hoje, corneiro pro qual, por exemplo, tem muitos lugares que você chega aí, não tem a escada, pô, se o deficiente subia, aquela coisa e tal. Se acontecer um deficiente, entrar no estabelecimento, na entrada ele sair bem, e na saída ele acontecer um problema, o problema é inteiramente, 100% pro dono do comércio. É, imagino. Tá, eu quero saber o seguinte, gente. A prosa tá boa, eu tô feliz demais, mas... E esse bolo aí? Como é que nós vamos fazer? É pra cortar já? Como é que é? Não, não é pra você. Ah lá, o Kleber falando, abraço pra mim, ninguém manda. Então manda abraço pro Kleber Tosete, que tal? Deixa eu mandar uns abraços aqui, ó. Agora você vai, você vai mandar pra Laura. Fala mais perto, senão não vai sair. Nós mandamos pra Laura, pra Priscila, pra sogra, agora pro Kleber Tosete. Kleber? Kleber Tosete. Kleber Tosete. Quem é o Kleber? Meu pai da Laura. Ah, o pai da Laura. Oh, que beleza. Um abraço, então, pro Kleber Tosete. Gente, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Deixa eu só agradecer aqui o pessoal que tá na live, um minutinho só. A Luzia Moreira, Angela Maria Avelino, trabalhei com a Maurina Manos, Angela Maria Avelino, Eduardo Sobrinho, boa noite a todos, Tainá Afonso Barreto, Suzy Sintra, Aristides Batista, Glaison Moraes, deixa eu ver quem mais aqui, o Flávio Bruniera. Já leio, Flávio, esse recado da sogra, diz que eu tava falando mal da sogra. Bruno, eu estava ouvindo junto com a minha família quando você tava falando mal da sogra. De sogra, né? Não da minha, viu, gente? Mandei um áudio pra você. Vou ver o áudio. Suzy Sintra, Débora, a dona... Deixa eu ver aqui. Ah, Débora Guilherme e Guilherme. Benedita Guimarães e o Sr. Baurides Brevillieri. Olha aí quem está na escuta, bigode. Sr. Baurides. Ah, Benedita, nós trabalhamos junto no Doidão e trabalhamos junto na Manos Tecido. Sério? Com a Benedita? Exatamente, a Benedita ali é de casa. Olha isso. O Sr. Baurides é meu parceiro de muitos anos. Gente do céu. Ó, o Luiz disse que quando vier pra Cornélia ele vai visitar a rádio. Flávio, que bolo lindo. Rita Simões, Nery Bergantini. Gente, quantas pessoas mandando abraços aí. Interatividade total, tá dizendo o Flávio. Pois é, Flávio. Então quer dizer que eu posso comer a hora que quiser? Claro. Vocês não vão comer nenhum pedaço? Não. Não? Não. Por quê? Porque a gente come bolo toda hora. Vocês comem toda hora lá na padaria? Qual que é o contato pra comprar um bolo teu lá? Passa o telefone aí pra fazer um pedido lá da padaria. Eu vou anotar aqui. Fala aí. 9. 9. 9, 8, 14. 9, 8, 14. 4, 0, 9. 4, 0, 9. Você aceita encomenda pra esse final de ano aí, né? Sim, aceita também. Então tá bom. 9, 9, 8, 14, 4, 0, 9. Combinado, então. Exatamente. Eu posso levar um pedaço pro Bruninho, Laurinha? Pro meu filho? Conhece o seu filho. Conhece o Bruninho? Estudava no Rui junto com ele. Ah, então você já conhece o Bruninho. Quase parente. Fazia muita bagunça? Quase parente. Quase parente? Fazia muita bagunça, Maurício. Esse é a Maurício. Mais ou menos. Agora que eu fui entender. Eu também. Quantos anos você tem? 8? 8 igual o Bruninho. Que legal, gente. Olha, tô muito feliz. Eu vou fazer... Vamos pra uma matéria, Lucas, pra eu agradecer aqui nos bastidores. O público todo tá vendo a surpresa que me fizeram hoje. Isso aqui não tem preço, né? Não tem preço. A Coca-Cola tem preço, o bolo tem preço, a atitude não tem. Tem muitas coisas na vida que não tem preço. Tô muito feliz. É uma das homenagens mais especiais que eu recebi aqui em todo esse tempo que eu tô na rádio, né? Nessa nova versão minha aqui da rádio. Cheguei aqui há um ano e meio, né? Isso porque eu comecei aqui. Não vou contar. Eu tenho 21 de rádio, né, Lucas? Só porque o senhor quer, né, Lucas? Sou... Meu tempo de rádio é mais do que esse menino tem de vida, né, Maurício? O tempo passa pra gente também. Vai fazer o quê, ué? Eu era aquele menino atentado lá, mas acabou crescendo, né? E aí a idade bate, né, Maurício? Exatamente. Mas a Maurício, antes de encerrar, muito obrigado pela visita, Deus abençoe, viu, querido? Um abraço. A gente que agradece a recepção. Fala aí, fala aí. A gente agradece a recepção de você por nós, né, estarmos aqui e dando a gratidão, né, de a menina ter esse carinho por você, né? Eu fico muito feliz. Vamos bater foto, vamos bater foto. Priscila RCFM. Muito bom. Ok? Ótimo, Priscila, obrigado. Aqui eu me sinto em casa. Obrigada a você. Chega pertinho aí, dá um alô pros ouvintes. Obrigado, viu, querida? Obrigada a vocês por estar fazendo uma rádio diferenciada, né? Que faz parte do dia a dia da gente, né? Acaba que virando rotina, é gostoso. Às vezes, já aconteceu de você falar, ah, você tá sumindo, mas é porque às vezes eu tô de papadaria, buscar o pai e fazer uma outra coisa. Eu mandei o rádio do carro, tá ligado. De qualquer forma, a gente sempre tá ouvindo. E a gente acaba tendo essa identificação com os ouvintes, né? Sente falta, sabe que tá lá acompanhando. Laurinha, um beijo pra você. Que Deus abençoe que você seja essa criança por muito, muito tempo especial. Que você dê muita alegria pra sua família. Seja muito feliz, tá bom? Dá um alô aí pros ouvintes. Dá um tchau pra turma aí. Manda um beijo. Tchau, um beijo. Manda um oi pro Bruninho que tá te ouvindo. Bruninho, eu tenho certeza que ele tá te ouvindo. Manda um alô pro Bruninho aí. Oi, Bruno. Obrigado, viu, gente? Manda um beijo pro seu pai. Um beijo pro pai. Cadê um beijo pro pai? Um beijo, credo. E a criança fica vergonhosa, né? É impressionante. A gente também fica. Ela gosta de encher o saco dele. A gente fica também. Ô, Lucas, vamos pra uma matéria? Qual que você tem aí? Do Boa Notícia. Boa Notícia? É, eu já passei. Da Faculdade Cristo Rei. É isso? Curso de Medicina Veterinária. Cornélio Procopio agora tá chique. Tem uma faculdade que trouxe Medicina Veterinária. O Edivaldo Luiz Leite e a Daniane Souza com a informação. Acompanhe. Muito bem. Aqui na Facrei agora tem novidade. A instituição que nasceu é fruto de Cornélio Procopio. Tá se expandindo ainda mais. E agora quem vai contar essa novidade, né, Edivaldo? É o professor aqui, José Antônio Conceição. Ele que é diretor da instituição e que vai falar sobre essa novidade que vem pra atender aí o público que demandava de um curso novo. É isso mesmo, né, Edivaldo? É isso mesmo. Muitas novidades, muitas conquistas e muitas surpresas aí pra quem tá ligado acompanhando a nossa programação. Mas vamos deixar pro professor dar esse recado super especial aí pros nossos ouvintes, Dan. Tá certo, professor. Qual é a novidade que temos aqui na Facrei agora? Bom dia, Daniane. Bom dia, Edivaldo. Todos os ouvintes da ARC. Nós estamos agora com o curso de Medicina Veterinária. Tivemos recentemente visita, né, no início desse ano. E tivemos autorização agora, né, oficialmente pelo Ministério da Educação. Com o curso devidamente autorizado, né, foi publicada a portaria nesse dia 13. De dezembro. E agora nós podemos aí realizar o vestibular do curso de Medicina Veterinária. Né, já estamos com as inscrições abertas, né, e aguardando aí que todos, todos a nossa região que queiram fazer esse curso de Medicina Veterinária. Agora a Facrei está disponibilizando ele com toda a infraestrutura, né, necessária para o curso. Todos os laboratórios, todos os professores altamente qualificados, com mestrado, doutorado. Enfim, tudo que é de melhor para realmente esse curso ter o seu funcionamento. Portanto, que ele foi aprovado com a nota máxima do Ministério da Educação, que é a nota 5. Tá certo. Professor, como que a universidade aqui se preparou para receber esse curso? Quanto foram as adequações necessárias? É, nós tivemos aí toda uma mudança na nossa estrutura, né, nós iniciamos a construção no começo desse ano de um novo bloco, né, de salas de aula. Foram 10 novas salas, salas de aula disponibilizadas, né, justamente para que nós pudéssemos também, em outro bloco, nós temos a montagem de todos os laboratórios, né. Temos laboratório de anatomia veterinária, laboratório de química, física, de análises clínicas, né. Inclusive, esse laboratório de análises clínicas, nós estaremos atendendo a população, né, com o curso de medicina veterinária, né. Então, provavelmente, logo, logo em breve, ele estará aberto à comunidade, justamente para atender as demandas necessárias aqui da nossa região, né. O pessoal de veterinário, médico veterinário, quando você fazer uma análise de sangue, né, de algum animal aqui, geralmente vai para a lombrina. Então, agora em Cornélio, né, através aqui da instituição, nós estaremos também atendendo aí com o nosso laboratório, né. Justamente é o que é de melhor, né, equipamento de ponta que nós adquirimos para os nossos novos cursos. Tá certo. Mas, professor, explica para os nossos ouvintes o que isso representa, não só para a instituição, mas também para toda a nossa região. Porque a gente sabe que essa conquista, ela não é só da FAPREI, mas ela é da comunidade da nossa região, não é isso, professor? Com certeza. A instituição, com a vinda de novos cursos, né, ela está viabilizando aqui o acesso ao ensino superior, né, para todos aqui da nossa cidade, de toda a nossa região, né. E o crescimento, né, o desenvolvimento que isso traz, né, para toda a nossa região aqui, né, a qualificação de profissionais, né, Que vai estar aí atendendo, né, no mercado de trabalho, né, e os próprios serviços que a instituição estará ofertando gratuitamente com a chegada desses cursos, né. Temos aí a medicina veterinária que chegou agora, provavelmente o donto devemos estar tendo autorização aí na sequência, que vai ter as clínicas também, né, Fazendo atendimento gratuito para a população aqui da nossa cidade e de toda a região, como as clínicas da medicina veterinária, como eu disse agora, há pouco, do laboratório, né, São clínicas que estarão atendendo gratuitamente a nossa comunidade e toda a região aqui de Cornelio e Procópio. E como será este curso, por exemplo, quantos alunos e qual o período que vai funcionar? É, esse curso foi disponibilizado em 60 vagas, né, que está com o vestibular já aberto. Ele funcionará no período noturno, né, a princípio, e posteriormente ele passa a ser meio que integral, né, vão ter aulas de manhã, vão ter aulas à tarde também, justamente para cumprir a demanda de cargo horário. Isso trará alunos da região para habitar também em Cornelio e Procópio, provavelmente, né, professor? Com certeza, tanto o curso de medicina veterinária, o donto, como já temos aí a agronomia, que já tem alunos que vieram de outras regiões que estão morando em Cornelio, né, acaba atraindo os alunos, né? Como temos outros cursos também, tem pessoal que faz direito, acaba vindo para Cornelio, engenharia civil, enfim, todos eles acabam atraindo os alunos para morar em Cornelio. Bom, professor, a gente sabe que a faculdade já oferece para os alunos cursos de direito, nós temos aí, como o senhor acabou de mencionar, agronomia, tem vários cursos aqui para as pessoas. Eu gosto de citar muito a região, né, porque, na verdade, a instituição Patrei não atende só Cornelio e Procópio, ela atende toda a nossa região, inclusive, pessoas de outros estados que vêm para morar aqui na nossa cidade. Então, quer dizer, o pessoal pode se preparar porque tem muita novidade que vai vir ali pela frente, né, professor? É, com certeza, né, tem novos cursos, como eu disse aí, odontos chegando e outros que estão, que foram solicitados pela instituição, né, a própria instituição já solicitou também a transformação em centro universitário, né, Então, vamos estar aí tomando um formato diferenciado, né, então, chegada com o centro universitário, nós vamos estar disponibilizando aqui o mestrado, futuramente, o doutorado, né, e é um centro de pesquisa, de iniciação científica, né, e vão surgir aí N parcerias justamente para buscar a empregabilidade dos nossos alunos que estarão sendo formados pela instituição, né. Tá certo, e realmente é satisfatório ver essa universidade, essa faculdade, a FACREI, nasceu em Cornelio Procopio, começou de uma forma muito humilde, e graças a Deus está conquistando um espaço ainda maior. Parabéns, professor, parabéns a todos os envolvidos. Daniele Souza. É isso aí, Ui. Um abraço para todos, Edivaldo Luiz, acompanhe mais informações aqui na RZ. Tá certo, Daniele Souza para a RZ, Fê. Bom, são 6 horas e 57 minutos, ao vivo a RC News. Gente, eu tô emocionado, essa homenagem que me fizeram aqui me tirou do prumo, né, eu fiquei aqui tão feliz, mas tão feliz, estávamos há pouco conversando nos bastidores, que eu não vou mentir, eu não ouvi nada da matéria, não vou mentir, mas é que eu já ouvi antes de trazê-la em outra oportunidade, já estava na pauta, eu sei que é o anúncio da Faculdade de Medicina, e eu conheço a Faculdade de Cristo Rei, porque eu tenho lá 9 anos de banco de faculdade, 4 de jornalismo, 5 de direito, e agora eu vou para as pós-graduações da Facrei, não vou abandonar, viu, Zé? Zé Antônio é o meu parceiro, rapaz, devo muito para o Zé Antônio. Teve muita paciência com esse amigo aqui durante todo esse tempo de faculdade, trata todo mundo com muito carinho, a Facrei é um canhão de faculdade, é um fenômeno de faculdade, oferece oportunidade para muita gente, para muita gente. E claro, é nossa, é de Cornélio Procopio, eu me lembro quando a faculdade chegou em Cornélio, eu estava aqui na RC, eu estava aqui, foi um momento especial para a cidade, trouxe o curso de jornalismo, quantos cursos não tem hoje? Quantos cursos? Se eu começar a falar, eu vou esquecer. Ó, tem direito, administração, enfermagem, pedagogia, engenharia, falei que eu ia esquecer? Tem muita coisa, procure a Faculdade de Cristo Rei, vai lá realizar seu sonho, vai lá realizar seu sonho, porque é diferente mesmo. Gente, a Laura me deixou uma cartinha, vocês acreditam? Ai, mas é um amor a Laura, Lucas, é amiga do meu filho. Você está vendo como que eu tenho que tomar mais cuidado às vezes no que eu falo aqui, que tem criança acompanhando? Mas eu aviso, eu dou um spoiler do que vai vir pela frente, falo, ó, tira as crianças da frente da televisão, porque às vezes está assistindo na TV, no celular ou no rádio mesmo, por quê? Porque hoje a conversa vai ser um pouco diferente, eu aviso, mas às vezes escapa, né? Mas as crianças são especiais. Lucas, que gostoso, olha, ganhei meu ano com essa homenagem aqui. Rapaz, que homenagem mais linda. Fechou o ano com chave de ouro com essa homenagem, ô Lucas. E que bolão bonito que nós vamos comer daqui a pouco. É... Ô Lucas, vamos pra onde agora? Agora você manda tudo aí, Lucas. Nós temos que ir pros merchanz? Se não, a latinha lá em casa não vai direito o negócio. Então vamos, Lucas. Vamos dar uma passada na farmácia Droga Mais São Miguel do Jardim Pérola. Supra Vigor, tomo todos os dias, tenho lá o meu bombando, suplemento alimentar em cápsula. Não tem açúcar, não, minha amiga. Não contém glúten, zero valor energético. O que que tem nele? Tem imunidade, visão, ajuda muito na visão. Ó, eu até deixo o óculos de lado, tem me ajudado muito. Metabolismo, atuação muscular, energia, imunidade, antioxidante, pele, mucosas. Cês entenderam? Onde que vocês encontram? Atenção, porque agora é a parte boa, onde eu conto pra vocês. Onde vocês vão adquirir o Supra Vigor. Eita, farmácia boa! Farmácia do povo, que atende você com muito carinho, com muito respeito. Medicamentos, perfumarias, suplementos, produtos naturais. E aquele atendimento domiciliar, entrega no seu trabalho ou na sua casa, com toda agilidade. Atenção pro telefone. O moto entrega, 35237742. Atendimento pelo WhatsApp, no 999855894. Medicamentos, perfumarias, suplementos, produtos naturais. E muitas, mas muitas promoções. E a farmácia Droga Mais, São Miguel do Jardim Pérola. É a farmácia do Tiago, Dom Pedro I, 1038, no Jardim Pérola. É isso, falei da farmácia, tô contando tudo pra vocês. Conto também agora a respeito da Brasil Net, internet boa, de qualidade, barata, que é o principal, né gente? É boa, é. Tem qualidade? Ó, o Bruno falou lá na rádio que tem qualidade. Então agora você paga mais barato. Por quê? Porque você é especial. Acompanhe, Brasil Net. A equipe número 1 do Norte do Paraná está em Cornélio. Quando o assunto é internet, banda larga, de qualidade, com fibra ótica, eu logo lembro, em Brasil Net. A maior equipe de profissionais de toda a região. Não tem pra ninguém. TV HD com os canais disponíveis por um precio especial é com a equipe Brasil Net. Bruno, eu quero um aplicativo pra encontrar filmes e séries. Tem também um aplicativo chamado Ensina, que oferece cursos online. Eu ouvi dizer... Tem também, Bruno. Tem. E o aplicativo Hero, de segurança com antivírus. Tem. Está também à sua disposição. Tudo isso e mais o pacotão. Como é que funciona esse pacotão? Você tem todas essas vantagens, além daquele plano especial que você vai escolher. Mas aquele que eu recomendo é a internet 100% fibra ótica com plano de 500 megas, mais TV HD, por R$ 149,90 mensais. Com instalação e Wi-Fi grátis, mais todos estes benefícios. Nossa, é verdade? Sim, meu amigo, minha amiga, é verdade. Anota o telefone aí, 0800-400-6007. E o WhatsApp? 9-9903-0302. Rua dos Bandeirantes. Esse prédio é bonito que nós estamos mostrando aí. Rua dos Bandeirantes, 628, no centrão de Cornelio Procópio. Você vai fazer um bom negócio com Brasil Net. Esse é o Assino embaixo. Bom, 7 horas e 3 minutos. Gente, acabei de receber aqui um ouvinte, Deusdete. O Deusdete, sabe o que ele fez? Ele trouxe um monte de manga ali pra mim. Hoje é dia do que é presente, rapaz. Deusdete não perde um RC News. Passou aqui de moto, falou assim, ó, Bruno, tô ligado na rádio. Quero deixar aqui uma lembrancinha pra você. Deixou uma sacolada de manga. Ô, Lucas, tem que filmar lá essa manga. Pega aqui. Filma lá. Mostra lá. Mostra lá. Olha lá a manga, ó. Será que é a sacola lá? O ouvinte deixou a sacola de manga aqui. Pronto, louco. Agora você arruma essa câmera aí que caiu. Eita, nós. Obrigado, Deusdete. Gente, o carinho maior de vocês é a amizade, é a audiência. É vocês nos darem essa credibilidade de informar, tá bom? Vocês não precisam trazer presente, não. Mas a visita da Laurinha, quando é criança, mexe muito com a gente, né? Mexe muito com a gente. É muito especial. Quando é criança, é muito especial. Não que os adultos não sejam, né? Não é isso. É que vocês entenderam, né? E eu vou ler a cartinha da Laurinha daqui a pouco. Ô, Lucas. Vamos dar um giro, meu filho. Pra onde é que nós vamos? Mas organiza aí, Lucas. Organiza o trem aí. Não deixa a peteca cair, não, meu filho. Vamos arrumar o concreto pro povo arrumar as casas, né? Sítio, chácara, fazenda com um concreto bom mesmo. É com concrebase, então, Lucas. Atenção, meus amigos da construção civil. Tá precisando de concreto usinado pra sua obra. Seja pra laje, piso, calçada, fundação ou pra qualquer outra necessidade. O concreto na medida certa é com concrebase. É realmente quem entende do assunto. Tem concreto usinado na medida certa. Oferecemos o serviço de bomba, levamos o concreto lá em cima da laje. Faça-nos uma visita. Parque Industrial Domingos Soares, onde você tem também o plantão de atendimento. Alô, Zé Roberto. Esse atende e entende muito do assunto. 999-22-8281. 999-22-8281. Você liga e ele já vai marcar um horário pra te atender. Vai na obra, dá um acompanhamento. É a equipe número um do Norte do Paraná. Tem Cornelio e Biporã, duas concreteiras em Londrina. E em breve em Faxinal, com Crevasa, construindo sonhos. Ô Lucas, cê espera um pouco aí agora, meu filho. Deixa eu mandar aqui uns abraços pra turma que tá online aqui, que o povo tá reclamando que eu não tô lendo recados. Márcia Quero, Solange Bertolotto, Aparecido Francisco, Vardilene Marline, O Flávio Bruniera, já mandei. Márcia Marcolino, é que tem recados na live, né? Tem muitos recados. Opa, eu acho que eu vou dar um pulo aí, a coisa tá boa por aí. Ô Flávio, pode vir, cê já é de casa mesmo, Flávio? Vem aqui comer esse bolo com nós. É, a Keila e o Bruninho já ligaram. Cadê meu pedaço de bolo? Calma, eu vou levar, gente. Nós não vamos comer tudo aquele bolão daquele tamanho. Nós três, claro. Nós vou levar, vou dividir com a família aí, ué. Que bolo lindo, disse o Flávio. Gostoso, né, Flávio? O Junão e a Eliane, eu também quero. Luiz Carlos, já mandei esse abraço aqui. Parabéns Priscila, Mauri, grande amigo. Já li esse recado também. Deixa eu ver onde é que eu parei aqui, ô Lucas. Pegar os mais recentes, então. Edivaldo Alves hoje não trabalha. Tem bolo. Agora, manga. Ó, o Edivaldo já roubou uma manga e já correu lá pra cozinha. É, não vou mentir. Ele veio aqui, pegou uma manga e correu pra cozinha. Já acabou de comer um pedaço de bolo. Não deixou nem eu cortar o bolo. O Edivaldo é assim. Traíra é o nome do negócio. Aguida Afonso. Gente, eu brinco com o Edivaldo. O Edivaldo mora no meu coração. Não tem nada de briga, não. A gente brinca, se diverte, tá bom? De vez em quando eu pego ele pela perna, arrasto aqui no corredor da rádio. Mas a gente se entende. Pela orelha também. Anderson Albatraós. Há dias aconteceu um furto em casa e agora acharam os documentos, Bruno. Me entregaram. Porém, mais alguns documentos de outras pessoas junto. Pode me ajudar a divulgar? Posso. Anderson, tira foto. Manda aqui no zap da rádio. Três, cinco, dois, quatro, vinte e três, trinta e três. Combinado? Beleza. Jean Cláudio Sintra, Maria Elizabeth, Léa Oliveira. Bruno, olha que mensagem bonita da Léa. Bruno, boa noite. Boa noite a toda a equipe. E aí chegou a sua vez, Bruno. Você sempre deu bolo para os seus ouvintes, nos seus programas. E hoje foi o seu dia de ganhar. Parabéns pelo reconhecimento de seus ouvintes. Ô, Léa. Obrigado, querida, pelo carinho. Desse jeito eu choro. Eu sou a manteigona derretida. Eu choro mesmo. Não vem, não. Vocês não emocionam assim, não. Não bate muito forte, não, que eu choro. Entreguei muitos bolos, realmente. E eu sei a homenagem, a magia que tem por detrás de um bolo. Por isso que eu fiquei emocionado quando eu recebi esse bolo. Porque eu sei dessa parte especial que tem quando você dá um bolo para alguém. É muito especial. É muito. A Márcia Guerreira. Cheguei meio atrasada, mas cheguei. Opa! Bem-vinda, Márcia. Vamos que vamos, mulher. Não some não, Márcia, que nós estamos aqui. A Vanda Neide está com a gente. Daniela Rita, Adalto Roberto, Luzia Moreira. Que família linda, realmente. Família linda, né? Do Amaury Bigode. Tainá, Eduard, Lucas. Eu acho que eu consegui ler bastante recados agora, né? Estou liberado? Vamos lá, então, para mais uma informação? Vamos lá. Vamos lá para aquela notícia. Daqui a pouco, o golpe da novinha. Mas não é agora, não. Segura ela para depois dessa. O golpe da novinha depois dessa. Vamos saber dos semáforos em Cornélio? Onde nós vamos ter mais semáforos, novos semáforos em Cornélio, Lucas? Pode ser essa matéria com o diretor do Departamento de Trânsito, Edmar Nunes, que falou com a reportagem da RC. Acompanhe. Faz quatro meses que o Edmar Nunes assumiu o Departamento Municipal de Trânsito aqui em Cornélio Procopio. Como diretor, como é que foi o seu trabalho? O que o senhor tem feito aqui pelo trânsito do município? E qual a perspectiva para os próximos meses? Oi. Então, Ana, eu tenho dado prosseguimento ao trabalho do diretor anterior, né? A gente tomou conhecimento aí de alguns pedidos da população, né? No tocante, a semáfora, alguns pontos críticos da cidade, como o bairro, por exemplo, de 20 anos, que tem em Cornélio, que não tinha sinalização. O caso do Vitor Dantas, né? Um vereador aí pediu, né? Pra gente dar uma atenção, a gente já providenciou as placas de páreo, com o nome de rua também, com o Vitor Dantas. E, assim, esses quatro meses a gente tá sempre procurando fazer o melhor, né? Pro trânsito, né? Tipo assim, eu já tinha aquela experiência de ter sido chefe do Departamento de Sinalização Diária. Agora, como diretor, eu tenho outras atribuições. Aí, recentemente, eu pedi pra comprar dois semáforos, né? Um que vai ser instalado ali na Avenida Paraíso, com a Rua Colombo, ali é um lugar de fluxo intenso de veículo. Inclusive, a gente, outro dia, tava ali também, naquele local ali, parado ali, fazendo um levantamento, né? De quantos veículos passam no local ali e tal. E foi pedido o semáforo ali. E o outro também pra rua Tiradentes, com a João Mazine e Francisco Morato. Certo? E um terceiro semáforo, que não vai ter nenhum custo pro município, que é lá no trevo do Sibim. A gente vai pedir pro DR, né? Que o DR vai arcar com esse semáforo, né? Que o semáforo hoje não é barato, é custa em torno de 100 mil reais, né? E toda essa verba, por exemplo, de multa que acontece aí, não só da Polícia Militar. Toda essa verba é pra melhoria do trânsito. Ô, Dimar, esse 100 mil reais é o valor pra quatro semáforos? É, quatro semáforos no cruzamento. Isso, bem, bem, bem isso aí. Mas, mesmo assim, o valor é muito alto. É, porque hoje tudo subiu, né? Os tubos e os braços do semáforo. Então, é realmente, são quatro semáforos no cruzamento, né? Então, é, tipo assim, a nossa verba não é tão grande, né? Ao contrário do que muita gente pensa, a gente não tem aquela arrecadação que o pessoal fala. Então, todo o dinheiro arrecadado, do repasse, né? Do trânsito, é pra comprar tinta, é pra comprar praca de sinalização e o semáforo. Daí, eu fiz um ofício pro DR pedindo melhorias ali no trevo do Sibim. Também, que a população pede isso aí. Então, a gente tá sempre procurando melhorar com faixas de PDS elevado, que a gente foi pegar modelo lá em Londrina. Aí, a gente já tá buscando o verbo aí também, pra poder ser implantado aqui em frente de escola, de creche. Então, assim, o trabalho do Diretran é esse aí. É melhorar o trânsito, né? É tá correndo atrás aí de dinheiro, né? Com o nosso deputado aí, pra poder melhorar. Qualidade de vida do trânsito, né? Isso. E, por exemplo, a pessoa que tem alguma sugestão, ela pode te procurar? Pode, meu WhatsApp tá sempre à disposição. Tem o Diretran aqui também. Eu sempre ouço, o pessoal liga pra mim. Edmar, em tal lugar, não tem uma praca de par. Porque a cidade é grande. E, muitas vezes, tem praca de par, que o vândalo vai lá, arranca a praca. A gente não fica sabendo. E, toda vez que eu fui procurar, eu sempre atendi o pessoal. Sempre sou pronto pra atender. Tá certo. Então, o Diretran, aqui em Cornelio Procopio, é junto com a Casa do Empreendedor. É só chegar aqui e pedir pra falar com o Departamento de Trânsito. Passar sua opinião, sua sugestão. Que o Edmar já tá garantindo que vai fazer de tudo pra tentar atender. Exatamente. A novidade que te falei, desses três semáforos aí, vai melhorar muito. Porque se conhece, todo mundo sabe que ali na Rua Colombo, com a Paraíso, ali é um lugar que acontece muito acidente. Nessa zonazinha, também, que você questionou, é ali na esquina do centro, perto ali da Vila Independência. É outro local, também, onde o pessoal pede o semáforo, né? Depois, a gente também tá com o projeto de comprar um, também, lá em cima, perto do supermercado Molines, ali, naquele cruzamento ali. É, acho que é a Rocha Pombo, ali, com a gente do Vargas. Exatamente. Então, outro dia, falando com o Amin, também, o Amin ficou de arrumar uma verba com o deputado, aí, pra estar comprando esse semáforo. Então, a intenção da gente é tá melhorando o trânsito da cidade aqui, né? Existem pedidos aí, por exemplo, de ruas, que mudaram de sentido, né? Pra melhorar o trânsito, a gente manda pra comissão de trânsito, é analisado. Recentemente, foi mudada ali a Rua dos Andrados, né? A esquina do postão, ali, né? Exatamente, porque outras ruas já eram em sentido único, aí, a gente fez ali, também. Aí, tem um pedido, também, pra Rua Emília Gomes, também, que ali é um caos, ali, né? Na parte da tarde. Então, assim, o pessoal opina, a gente manda pra comissão de trânsito e atende. Tá certo. Com a informação aqui, então, do Edmar Nunes, do Departamento Municipal de Trânsito, da Nene Souza, para a RC FM. RC News, a informação entre quem é a mão. Muitas informações nesta noite de quarta-feira, RC News, até as oito horas, com os principais assuntos do dia em destaque. Maria Angélica, em frente à Escola Suzana Wesley, precisa muito de um semáforo. Aí, ó, fica o registro também. Só que ele já passou vários locais e aí a gente vai precisar ir melhorando no decorrer do tempo, né? Vamos precisar ir melhorando. Gente, eu acabo de receber uma informação aqui, inclusive, Lucas, olha lá na televisão, ó. Chegou pra gente e chegou na televisão. É um local que vira e mexe e tem preocupenses lá. Eu, de vez em quando, passo lá também. Onde? No camelódromo em Londrina. Atenção. Um rapaz acabou de cometer um furto no camelódromo em Londrina. E foi esfaqueado. A imagem é muito forte, eu não consigo trazer a imagem aqui. Eu tenho a imagem. Mas eu não consigo trazer a imagem. Não consigo. Cheguei a uma conclusão aqui que não dá pra trazer. O rapaz... Tem o áudio, Lucas, que fala da mulher falando? Só solta o áudio aí pra gente ouvir a confusão conforme ela foi narrada por populares. Lucas, coloca aí. Então, gente, tá fechado de polícia aqui porque um cara roubou, saiu correndo. O dono da loja pegou ele, esfaqueou ele e ele veio cair na frente da Rosa de Sarão aqui. E agora tá tudo ali. Os policiais tão procurando o cara que esfaqueou ele dentro do camelódromo. Tá tudo fechado. Fechado de polícia, de seate, de tudo aqui. É, não tem meio termo pra gente trazer, né, Lucas? Não dá, né? Dá pra dar uma embaçada? Não dá, né? Gente, não dá. Tão me mandando mensagens aqui, ó. Mostra. Não dá. A televisão aqui, eu tô com a Band ligada. É Band isso aqui, de volta? É Band, né? É. É, eles não mostraram nada do que nós temos aqui. Não dá pra mostrar. Eu não posso fazer isso. Vocês me perdoem. Tem coisa que não dá pra mostrar. É. Seria até antiético mostrar uma violência dessa. Não vou mostrar. Ponto. Não insistam. Agora, gente do céu. É feia a imagem. O rapaz sai com dor, assim, na barriga. Só que ele tá sangrando, tá voando sangue. Não dá pra mostrar ele andando. Ele tá andando sanguetado, ué. Dá pra ver que o cara tá cheio de sangue. Não dá pra mostrar. O que dá, eu mostro. Eu mostro tudo. Eu acho que não tem outro que mostra tanto igual eu. Só que tem coisa que não dá pra mostrar. Foge da minha alçada. Eu não posso. E aí, eu tô tentando explicar pra vocês entenderem. O rapaz andando, daqui a pouco ele tomba. Porque tá com o corpo cheio de ferimentos de arma branca, de faca. Meter a facada nele. O rapaz esfaqueou ele. E pelo que eu entendi, foi na barriga. E o que eu entendi também é que eu acho que esse rapaz morreu. Não tá ainda aqui na televisão. Não deu ainda a morte dele. Porque foi agora há pouco. Agora há pouco. Mas eu não sei. Eu acho que esse rapaz morreu. Pela aquela imagem que ele tá no chão lá, ô Lucas. Aquela imagem dá que ele morreu. Por quê? Porque a polícia tá afastada. A polícia não prestou socorro. A não ser que a polícia estiver aguardando ali o bombeiro. Não sei. Mas pelo menos preparar ele ali pro atendimento. Eu não sei, gente. Olha, muito feia a imagem. Eu não gosto nem de ver essas imagens fortes. Que dirá mostrar pra vocês. Não vou mostrar. Não, não. Não vamos mostrar. Não. Não vamos mostrar. A gente não precisa disso. Nunca precisou. Então não vamos mostrar. Ok? 7 e 18. Eu só tô contando pra vocês conforme chegou aqui na nossa central de jornalismo. Vocês vão ver depois. Quem quiser ver na internet, vê. Veja aí você por conta e risco. Eu não vou mostrar. Jamais. Inclusive corro o risco de arrancar a live do ar, gente. O Facebook agora, vira e mexe, ele tá arrancando a nossa live do ar por muito menos. Só de me mostrar uma foto de alguém, ele já arranca a live do ar. Lucas, vamos lá, meu filho. Já passei o recado, né? Então vamos lá pra mais uma informação sobre o feriado de dia 3. Vocês querem saber aí se vai ter feriado no dia 3 de janeiro? Vai ser numa segunda-feira. Bom, a informação é explicada aqui. Vamos explicar aqui com o Jones Campos. Ele que é diretor da Secretaria de Indústria e Comércio de Cordélio. Ele vai explicar o porquê desse feriado. Por que que foi definido que não vamos trabalhar dia 3. Cordélio fechada no dia 3 de janeiro, uma segunda-feira. Acompanhe aí a informação. Agora, 7h20, ao vivo, RC News. Afinal, o Cornelio Procópio vai ter o feriado do dia 3 de janeiro? O pessoal já quer saber pra se antecipar aí e prolongar o Réveillon. Eu estou aqui com o Jones. Ele que é diretor aqui da Indústria e Comércio de Cornelio Procópio. Vai explicar o porquê e se terá esse feriado no começo do ano em Cornelio. Olá, Daniane. Olá a todos os ouvintes. Então, Daniane, essa é uma polêmica já antiga no nosso município, né? Mas que pra nós, que somos do setor do comércio, que temos esse entendimento e que acompanhando todo esse fato aí, nós temos isso já como um fato pacificado no município. O dia 3, ele é feriado no município, mas pra explicar melhor pras pessoas porquê que existe esse feriado, é porque se comemora no dia 8 de dezembro o feriado de Nossa Senhora da Conceição. Então, na ocasião, a Associação Comercial, os empresários do município de Cornelio Procópio, se reuniram com o prefeito da época, que era o prefeito Márcio Pozzi, né? Com autorização do bispo por ser um feriado religioso, e naquela ocasião eles entenderam por bem, pra aproveitar melhor o aquecimento das vendas no comércio, né? Por ser o período natalino, que fosse trocado esse feriado para o primeiro dia útil do ano, né? Então, ficou determinado em lei que será considerado feriado no município de Cornelio Procópio, em troca do dia 8 de dezembro, o primeiro dia útil do ano. E esse ano de 2022 vai cair no dia 3 de janeiro. Tá certo. Quando, por exemplo, o dia primeiro não é no sábado, como é esse ano, por exemplo, isso é revertido sempre para o primeiro dia útil, contando de segunda a sexta, seria isso? É, no calendário comercial, empresarial, para atingir todas as categorias, como lojas de materiais de construção, lojas de vestuários, e as instituições também, que às vezes fica essa discussão, abre no sábado ou não. Então, assim, foi pacificado o quê? Entendimento do primeiro dia útil é de segunda a sexta. Então, sempre esse feriado vai cair de segunda a sexta, e nunca num sábado e num domingo. Tá certo, então, para quem quiser aproveitar, dia primeiro vai ser no sábado, tem o domingo, e tem a segunda-feira em Cornelio Procópio, para não trabalhar. Daniane Souza, para a RC FM. É isso. Não precisa trabalhar no próximo dia 3, combinado? Mas aí quem determina é o seu patrão, é o seu acordo, né? O comércio de Cornelio não vai abrir, certo? Ok? Perfeito. Então tá bom. São 7 horas e 22 minutos. Ouvinte ligou, não quis se identificar, diz que tá faltando fita de teste de diabetes. Fita de teste de diabetes. Certo, Lucas? É isso que a pessoa falou para você? É homem ou mulher? Uma mulher. Ligou na rádio, botou a boca no trombone. Tá faltando fita de teste de diabetes. Nos postos de saúde. Então fica, portanto, o registro. Sebastião Biolada nos acompanha. Um abraço, Sebastião Biolada. É isso, Lucas? Alô, Sebastião! Obrigado aí pelo carinho também, viu, Sebastião? Mandei, Lucas, o abraço do Deusdete. Mandei, né? Mandei, ele passou aqui, deixou a manga aí para a gente. Deixa eu dar um abraço aqui na sogra do Flávio Bruniera. Alô, sogra do Flávio. Ele mandou um áudio para mim e falou, pode soltar no ar. Eu vou soltar no ar então, Lucas. O áudio do Flávio Bruniera. Quando eu abri o programa, eu falei de sogra. Mas falei, ó, tem umas aí que eu vou falar para você, hein, rapaz? Só que eu não falei mal da sogra, né, Flávio? Olha, olha. Vai, Lucas. Ô, Bruno, como é que você me fala um negócio desse da sogra? Eu estou com a sogra aqui do meu lado, rapaz. Olha, ela está dando risada aqui, mãe. Como é que você fala um negócio desse, rapaz? Minha sogra é um anjo. Abraço, Bruno. Deus abençoe. Todos nós. Eita, danado. Mas sogra é gente boa mesmo, né, rapaz? Eita, nós. Ô, Lucas. Mas tem cada piada de sogra, rapaz. Olha aí, se eu contar aqui, minha sogra vai me matar. Vai deixar lá. Uma hora a gente comenta aqui, tá bom? Bom, são sete horas e vinte e quatro minutos. Prepara para a gente, Lucas, a matéria da novinha. Matéria da novinha. É o golpe da novinha. Gente, o que aconteceu com a novinha? Vou explicar para vocês. A novinha deu golpe. O advogado conta como é que foi o golpe. Mais uma vez, elas estão atacando. Cuidado com as novinhas. Golpe das novinhas. Mas antes, vamos lá para os parceiros, Lucas. Mais um round com os nossos parceiros. Ser alê calçados. O Natal está chegando. E a Ser alê calçados traz as melhores ofertas e novidades para você. Nike, Adidas, Mizuno, Olímpicos, Aranis, Democrata e pegada em dez vezes sem juros. E mais. Tênis, box duzentos, sapatilha íntimos, moleca, sandália adem, Beira Rio, quarenta e nove e noventa. Chinelo, pegada, tênis adron, recoba, polo black e sandália visando, noventa e nove e noventa. Tudo em dez vezes no crediário cartões. Será alê aqui o menor preço sempre. O Natal está chegando. E a Ser alê calçados traz as melhores ofertas e novidades para você. Via Marte, Ramarim, Dakota, Picadilly, Boteiro, Mariota, Tanar em dez vezes sem juros. E mais. Sapato, bicarrelo, tamanco da cota, de capra e sandália, Mississippi, sessenta e nove e noventa. Tênis, coloche, Via Marte, Olímpicos, cento e quarenta e nove e noventa. Você da região, pagamos a sua passagem ou despesa com combustível. Será alê aqui o menor preço sempre. Opa, será alê. E agora nós vamos para onde, Lucas? Coleto 3R. Alô, Gustavão. Vamos realizar o sonho do povo, Gustavão. Chegou o momento mais esperado. Sonhou, planejou, é hora de realizar. Gustavão, coleto 3R, tudo bem, meu irmão? Fala, Bruno. Olá, amigos da RCFM. É isso aí, Bruno. E a Coleto 3R, para esse mês de dezembro, preparou ofertas super especiais, hein? Toda a linha Volkswagen. É toda a linha, Bruno. Com taxa de zero e trinta e nove. Então, vem para cá, faz o seu financiamento com o Banco Volkswagen e taxa de zero e trinta e nove, Bruno. Mês de dezembro, impedível. O que você tem aí para nós, Gustavão? E mais, Bruno, T-Cross com versões a partir de 101,990. E para você, produtor rural e CNPJ, Gol, T-Cross 200 TSI com descontos de 10%. Só repetindo, hein? Gol e T-Cross, descontos de 10%. E Amarok, quatro cilindros, produtor rural e CNPJ, descontos de 15%. 15% está aí perdido, gente. Vem para a Coleto 3R. Inclusive, aqui em Cornelio Procop, tem o Taos. O Taos está bombando também. É uma grande procura, né, Gustavão? Exatamente. Vamos entregar aí vários Taos aqui nesse mês de dezembro. Vem para cá, faz um test drive no Taos, no T-Cross, no Nivus, no Polo. Estão todos aqui disponíveis para test drive, Bruno. E não se esqueça, seminovos aqui também. É isso aí. E temos um diferencial muito bacana, hein? Além de seminovos revisados com procedência e garantia da Coleto 3R, nós colocamos aqui garantia de um ano de motor e câmbio. Opa! Um ano, gente. Um ano, Bruno. Então você compra o seu seminovo, qualquer marca, porque na parte de seminovos somos multimarca, e você sai daqui com garantia de motor de um ano, Bruno. Referência para toda a região. Coleto 3R. Aqui, Bruno, a garantia é de família. Bolo na Lien Corretora. Ó, vou dizer uma coisa. Nós estamos cortando o bolo agora para comer o pedaço de bolo. Ô, bolo bom, hein? Bolo bom que nós ganhamos aqui. Depois eu vou mostrar a cartinha da Laurinha. Pode ser, Lucas? Daqui a pouco? Lien primeiro? Então vamos para a Lien Corretora. Para você que está precisando fazer um seguro, a Lien faz toda a diferença. Vem para a Lien, corretora de seguros, consórcio, previdência, financiamentos e investimentos. Lien Corretora trabalha com seguro de vida, seguro automóvel, seguro residencial, empresarial, odontológico, seguro risco de engenharia, seguro condomínio, seguro saúde, transporte de cargas, previdência privada. São mais de noventa e cinco ramos. Tudo em um só lugar. Quer ser um franqueado Lien Corretora? São mais de cinquenta franquias em doze estados, mais o Distrito Federal. Entre em contato pelo site liencorretora.com.br. Faça uma simulação com a Lien. Entre em contato. 999283310. Lien Corretora, Avenida Massu de Amin, cento e noventa e nove, no centro de Cornélio Procópio. Lien, a matriz fica em Cornélio. Sete horas e vinte e nove minutos. Ô, Lucas, isso é mancada, né? Uhum. É. Você esperou morder o bolo, precisa abrir o microfone, né? Gente, que bolo delicioso. Vocês querem pedir um bolo gostoso? Anota o telefone do Amaurib, o bigode, lá da panificadora. Nove, noventa e oito, quatorze, quarenta e quatro, zero, nove. Me fizeram uma homenagem aqui especial. Vou mostrar a cartinha da Laurinha? Eu não mandei ela pra você ainda? Mandei sim, Lucas. Olha, olha, hein, Lucas. Gente, quero compartilhar com vocês esse momento especial que nós passamos hoje aqui no RC News. Vou mandar pro Lucas aqui, pro Lucas mostrar no ar a cartinha. Ai, gente, como é gostoso, né? Receber essa homenagem, o carinho da criançada. E a Laurinha veio acompanhada aqui do avô e da mãe. Mostra aí, Lucas. Olha que legal que tá escrito. Bruno, eu gosto muito de você. Seu programa é muito legal. Eu fico dando joinha porque você fica feliz. Olha, Lucas, que gostoso, tá vendo? Eu peço joinha e a Laurinha dá o joinha e sabe que eu fico feliz. Eu fico mesmo muito feliz com o joinha de vocês, viu? E aí, ela diz, você é muito divertido, engraçado. Você fala alto, xinga, canta. Parece minha mãe em casa. Espero que você goste da surpresa. Com amor, Laura. Ai, gente, eu fico derretido. Sabe por que hoje o sentimento é diferente porque eu sou pai hoje, né? A gente sente esse amor da criança de uma forma especial. Claro que tem muita gente que não é pai e não é mãe. E tem esse amor em dobro também para com as crianças, né? Mas eu digo isso por mim. Eu não tinha esse sentimento tão aflorado assim, né? Em saber que era tão grande o amor por conta do filho, né, gente? E aí você acaba compartilhando isso também, né? As crianças são paixões, né? São os verdadeiros troféus dos pais, da própria família, né? Meu filho essa semana está ficando lá na casa da minha mãe, à tarde, porque eu trabalho. A minha esposa também. Ele está ficando lá porque está de férias na escola. Mas está fazendo uma bagunça ali na Vila São Pedro, na casa da Dona Vera. Um pouquinho só do que eu já fiz ali. Um pouquinho só, né? Mas ele já roubou uva da casa da minha mãe, estava lá escondidinha a uvinha e já foi lá pegar uma uva escondida da avó. Está começando a fazer umas baguncinhas, o Bruninho. Um azartinha, né? Está fazendo uma azarteirinha. Só não pode puxar para o pai, porque o pai foi muito capeta. Você viu que até o Amauri falou que o moleque fica correndo para vai bater a cabeça, moleque. Mas vamos lá. A prosa é boa, né? A gente conversa bastante. Mas vamos lá com notícia, ô menino Lucas. A história da novinha. Advogado alerta. O golpe da novinha. Faz novas vítimas, hein, Cordélio? Entenda o porquê que uns e outros estão aí atrás das novinhas. Vai, que é tua que vocês vão ver onde vocês vão parar. As novinhas estão aí, é. Acha que é fácil arrumar uma novinha assim? Cantou, caiu. Jogou a rede. Pegou, é peixe? Não, não é assim. Acompanhe. Vocês lembram do golpe da novinha? Infelizmente ainda está vitimando muitas pessoas aqui de Cornelio Procopio. Estou aqui com o Claudinei Ataíde, ele é advogado, que vai falar desta situação. Realmente pessoas ainda andam caindo neste golpe da novinha? Explica pra gente como é que funciona. Oi, Daniane. Oi, amigos da RC. Infelizmente, Daniane, este golpe é uma coisa que a gente vem falando, vem alertando os ouvintes, mas muitas pessoas, eu acho que acabam esquecendo, né? Acabam entrando naquela conversinha ali no WhatsApp e acaba caindo neste golpe. Lembrando que o modo de operação deste golpe é sempre aquilo. A pessoa, ela chama você pelo Facebook, ela vai no Messenger do Facebook, começa a conversar com você, pede o seu contato do WhatsApp e pelo WhatsApp começa a te induzir a que você mande fotos nudes, né? Manda seus nudes pra elas e aí, diante dessa conversa, acaba fazendo uma chantagem. Por quê? Ela se passa por uma menor, né? Então, fala que você estava cometendo pedofilia e acaba envolvendo tudo nesse sentido pra que consiga extorquir o dinheiro da vítima. Então, é um golpe que a gente fala, reitera e geralmente as pessoas acabam caindo por aquilo que vai despertando a curiosidade, né? Então, a gente fala, tá ali na internet, toma muito cuidado, não mande fotos, não converse com pessoas estranhas, tome toda a precaução necessária com quem você está conversando na internet. Tá certo. Você tem atendido clientes, por exemplo, que têm caído nesse golpe? Sim, a gente já atendeu vários clientes que têm caído nesse golpe. E o que a gente recomenda, né? Que a pessoa vem muito desesperada com relação a isso. Não caia na chantagem, tá? Se você mandar dinheiro, você vai estar caindo nessa chantagem e a pessoa não para de te chantagear cada vez mais. Pede 400, depois pede mil e cada vez fica pedindo mais dinheiro ainda. Então, procure um advogado de sua confiança pra que ele te oriente, né? Da melhor forma possível, pra que você não caia nesse golpe e realmente não tenha seu dinheiro aí usurpado por esses meliantes. E o dinheiro? Começa sempre baixo e vai aumentando? Você tem ideia, mais ou menos, qual que é o valor alto aí que o pessoal andou pagando ultimamente? Porque eu sei que teve pessoas que pagaram quantias de 2, 3 mil reais, né? Sim, as pessoas, elas começam pedindo um valor alto. Conforme vai vendo que o poder aquisitivo da pessoa vai diminuindo. Então, eles começam lá, pedindo 1.500, 2 mil reais. Se viu que a pessoa não tem esse dinheiro, vai diminuindo. A gente já vê pessoas até falando de pedir 100 reais, 50 reais. Então, esse valor, eles tentam de toda forma extorquir. O que eles querem é extorquir as vítimas. Mas é aquilo. Procure sempre um advogado de sua confiança, uma autoridade policial também, mas não ceda à chantagem. Tá certo, com a informação aqui do advogado, Claudinei Ataíde, Daniane Souza, para a RC FM. RC News, a informação entre bem a mão. 7 horas e 36 minutos. Dizer o seguinte, deu brecha pro azar? Deu mole? Deu ruim? A situação não saiu conforme você planejou? A pessoa não existe? São golpistas? Consiga identificar primeiro. Não tem novinha? Não tem a beleza? A simpatia? A pessoa honesta do outro lado? Não está a sua alma gêmea do outro lado? Ali tem um golpista? Tem um malandro? Uma quadrilha, geralmente? Eles agem desta forma. Este é o modus operandi de quem atua no crime. Fez, mandou, não se desespere. Procure a polícia imediatamente, imediatamente. O máximo que pode acontecer, às vezes, é deles circularem as suas imagens pelas redes sociais. Aí você aciona a justiça e dá um basta. Pode acontecer? Pode, mas não é comum eles usarem as imagens das pessoas. Não é comum, porque às vezes pede para confiança a troca de imagens. Olha, eu te mando uma, você manda outra. E assim vai adquirindo confiança, vai ganhando liberdade, a pessoa vai se aproximando até que fisga a vítima. A vítima se desespera. Vou além, vou além. Presta atenção no que eu vou dizer, porque é sério. E eu sei que tem alguns que estão me ouvindo agora, alguns que podem estar passando pela mesma situação, desesperados, não sabem o que fazer. Vou dizer, pode até levar à morte. A pessoa, no desespero, comete o ato extremo. Para a família não saber, para os amigos, para não virar motivo de chacota, não faça isso. Errar é humano. Claro que pode, às vezes, acontecer com você. Ah, Bruno, mas eu traí a minha esposa. Se arrependa, peça perdão, mas não faça besteira. A sua vida vale muito mais. Não ceda às chantagem dos bandidos. Isso é um golpe. É um golpe. Sete horas, trinta e nove minutos. Lucas, a informação não para. Aqui é uma atrás da outra. Vamos com mais um assunto. Correndo contra o tempo. Não é? Vamos falar de... Moradora do Panorama diz Encontrei um escorpião em casa. Ela pede limpeza em terreno da prefeitura. Boca no trombone. Aqui, no RC News. Acompanhe. Muito bem. Há cerca de 30 dias, a família da Silvia se mudou aqui para a Avenida dos Cravos. Uma casa bonita, boa, calma, bons vizinhos. No entanto, este mato atrapalha a família. Aqui a gente vê restos de sofá, restos de construção e um mato enorme. E o pior de tudo é que a Silvia encontrou dentro da sua casa o bendito escorpião, provavelmente vindo destes matos. Segundo ela, tem barata e outros insetos que já estão invadindo a casa. Ela, que talvez teria intenção de comprar a residência, está pensando em desistir. Aqui, este mato, por incrível que pareça, é do município de Cornélio Procópio. Segundo a Silvia, ela se informou e este terreno aqui faz parte do município. Ela questiona, dizendo que o município quer cobrar dos munícipes a limpeza do terreno. Mas não faz nada pelo seu próprio terreno. Indignada, ela procurou a Prefeitura Municipal e não obteve resposta. Foi através da ouvidoria, através de pessoas competentes que fazem a limpeza, mas não teve nenhuma resposta. Afinal, até quando vai ficar este lixo aqui? Este matagal. Segundo moradores daqui, toda vez que precisa cortar o mato, é uma insistência muito grande com a Prefeitura do município. É uma insistência muito grande com os órgãos responsáveis. A gente fica aqui triste com uma situação como essa. A gente sabe que parte deste problema vem mesmo da população que joga entulhos, que joga sofás e outros pedaços de imóveis. Mas o mato e a pobra deste local é de competência do município, sim. A gente aguarda uma resposta e espera que a dona Silvia realmente possa continuar dormindo sossegada, morando tranquilamente na sua nova casa. Mas enquanto isso não acontece, ela continua indignada com o mato. Com informação aqui direto do Jardim Panorama da Avenida dos Cravos, Daniane Souza, para a RCFM. Bom, com a palavra o Poder Público Municipal, como se não bastasse os seus próprios terrenos, tem os terrenos dos particulares que pisam na bola, deixam a responsabilidade para o município, que não tem condição de arcar com estas limpezas. É fato isso. Às vezes você se depara com um local que está abandonado. É de alguém. Alguém está usando aquele local para especulação imobiliária, para valorizar e vender depois. Só que o detalhe é que a pessoa é tão cara de pau que ela não arruma, não limpa o local. Você acha que é justo? Não. Não é justo. É irresponsabilidade. Tem que denunciar lá na prefeitura. Vai lá na prefeitura, faça um protocolo, manda para a fiscalização. A fiscalização vai notificar a pessoa. Depois de notificada, ela vai ser multada caso não faça a limpeza. Resultado? Problema resolvido. Para fazer isso, tem que ir até a prefeitura. Tem que informar o Poder Público. Tá ok? Não tem outra forma. Agora, quando é do município terreno, Bruno, a prefeitura tem a obrigação de ir lá limpar. Mas como eu disse, aí multa o cidadão, vai lá e limpa o do particular. E falta tempo, equipe, para limpar o da própria prefeitura. É uma constante. Isso não é de hoje que acontece. Ainda mais tempo quente, chove num dia, no outro faz calor. Tempo bom. Então, o mato cresce a dar com pau. Cresce muito. E aí, a gente pede para as pessoas limparem os seus terrenos. E para que as pessoas que sabem de terrenos que estão abandonados, entrem em contato com a prefeitura. Ok? Sete e quarenta e três. PR Motos agora, Lucas. Vamos dar aquela passada. Enquanto você prepara aí, eu mando um abraço aqui. Márcia Guerreira. Bruno, gostei do xadrez azul. Obrigado, querida. Gostou da camisona azul? Não é sempre que eu venho com ela, né? Neuza Proença. Boa noite, Bruno. A Márcia diz. Tem uma data aqui, do lado de minha casa, que também é da prefeitura. E o Matagal está horrível. Já achei escorpião. Procurei o pessoal da vigilância e me disseram que é para ir ver. Que iria ver. Até hoje estou esperando e nada. Olha, liga na vigilância. Fala com o Eliseu, que é o chefe lá, ó Márcia. O Eliseu é gente boa, ele vai aí ajudar você a encontrar uma saída, tá bom? Ela disse que a data, a data é um terreno, viu gente? Que tem aqui, o pessoal da prefeitura disse que foi doado para o empresário para fazer um barracão e gerar empregos. Mas até agora nada. O Matagal está cada vez pior. Olha isso. Olha isso. Tem jeito? Tem jeito? A pessoa pega o terreno e não usa. Fernando Leite. Boa noite, Bruno. Esses bandidos têm que ser presos. Nunca mais ser soltos. Apodrecer na cadeia, Bruno. É sacanagem mesmo, viu, Fernando? Esse golpe da novinha aí é muita sacanagem. Dona Nizinha, está atrasada hoje? Boa noite, mulher. A Márcia diz, tem uns trouxas aqui em Cornélio que não podem ver uma novinha que já fica doido e cai nessa ainda. Tem em todo lugar. Não é só Cornélio não, viu? Rosângela Coimbra, Carlos Augusto. Boa noite, Bruno. Na audiência. Maria Angélica. Já falei da Maria Angélica. A dona Nizinha. Bruno, você falou tanto de mim por causa do bolo, até você pra ganhar um bolo, hein, Bruno? Ganhei mesmo, dona Nizinha. E eu falei mesmo que a senhora é uma pidoncha de bolo também. Ganhava três bolos de aniversário num ano só. A senhora enganava a atendente da rádio lá onde eu trabalhava. A coitada da menina falava assim, manda pra dona Nizinha. Eu falava, mas você não reparou que é a terceira vez esse ano? Aí a dona Nizinha já tinha ganhado. Rita de Cássia. Terreno abandonado é fiscalização e não vigilância. Isso aí, ó. Terreno abandonado é exatamente. Agora, o surgimento dos bichos, como por exemplo, o escorpião, é um controle feito pela vigilância. Então a gente pede pra que o Eliseu seja acionado, tá bom, Rita? Aparecido da Silva. Bruno, estou aqui na Vila Operária. Um abraço, seu Cido. Tudo de bom aí, meu querido? A Leila Moura diz. Nossa, tá igual no Jardim Cristo Rei, no antigo centro comunitário. Virou um depósito de lixo, cachorro morto. Quando cresce o mato, eu que roço aqui na Orlando Bini. É esquecido, só lembro quando é eleição. Vamos botar a boca no trombone, Leila Moura. Vamos protestar também, Leila. Vamos pedir pra que a equipe faça aí um trabalho no local. Vamos levar o caso pro Ailton Dias, tá bom? O Mandioca, que é o super secretário, que também atende o povo. O Mandioca, ele xinga Bocudo, mas ele atende um monte de gente aí. A demanda é grande, né? A demanda é grande. 7h46, Lucas. Vamos passar na PR Motos, ok? Vamos lá. Oi pessoal, e aí, tudo bem? Mais alguém tá curioso pra saber desse negócio de resistência, essa campanha aí da PR Motos? A campanha funciona da seguinte forma. Aquele cliente permanecer por mais tempo em cima da moto, tchan, 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 tchan. Leve ela pra casa. É isso aí, essa moto zero quilômetro pode ser sua. Você tem resistência? Quer saber um pouquinho mais como é que funciona essa campanha, regulamento? Ela tá vigente de 17 de setembro agora a 17 de dezembro. Então, corre que tem tempo de você participar. E quer saber um pouquinho mais? Manda uma mensagem, dá uma ligadinha no 4335238598. E o detalhe bem legal, gente, é que essa campanha é exclusiva, PR Motos. Não é nível nacional, é nível PR Motos. Cornelio Procópio e Santo Antônio da Platina. Então, as chances de você levar essa moto zero quilômetro de Natal pra casa são grandes. Corre e vem com a gente. Regiane, sete e quarenta e sete agora. Vamos com o diretor do Diretran, explica a presença de fiscais na entrada da cidade. Dá uma polêmica hoje, gente. Mandaram um monte de imagens aqui pra rádio, falando, ó, tem fiscais multando ali na entrada da cidade ou saída ali de Cornelio e indo pra Londrina. Gente, foi um que procó danado. Esta informação nós vamos trazer a partir de agora. Acompanhe. Muitas pessoas questionaram a presença do Diretran hoje na saída de Cornelio e Procópio com a BR-369 e saída pra Londrina. Eu estou aqui com o Edmar Nunes, ele que é diretor deste departamento do Municipal de Trânsito e vai falar qual que era o objetivo da presença do Diretran hoje neste local tão importante e tão movimentado. Oi. Então, o objetivo da gente, do Diretran, do departamento, é a fiscalização, né? A gente, o departamento de trânsito, ele é um departamento de fiscalização de trânsito, né? Então, a gente sempre tá aí nos pontos da cidade aí, a pedido até do pessoal que sempre tá reclamando que a gente não tá presente, a gente tá fazendo o trabalho da gente, né? Que é fiscalizar, que é fazer um estudo ali, por exemplo, naquela, doutor Francisco da Serra da Júnior ali, tem um tráfico intenso ali e tal, então, assim, empresas já pediram ali aquela lombada eletrônica, né? Ou melhor, redutor de velocidade, não lombada eletrônica. Então, a gente sempre tá nesses pontos, quando a gente não tá ali, a gente tá na Avenida Paraíso, quando não tá ali, a gente tá no trevo do Sibim, que é fiscalizar o trânsito. Se alguém cometer alguma infração de trânsito, a gente tem que fazer a notificação, entendeu? É o trabalho de vocês? É o nosso trabalho. Tem pessoas ali que atravessam a pista, que entram na contramão, que passam sem o cinto de segurança, atendendo celular. Então, tipo assim, nem todo mundo que passa ali vai levar uma multa, porque a maioria das pessoas respeita o trânsito, né? Mas é o trabalho da gente, não tava ali, é somente pra fazer multa. A gente tava ali na intenção de fazer estudos ali sobre aquela via pra melhorar. De repente, tá colocando uma faixa elevada de pedestre, uma sinalização. Então, sempre a gente tá em alguns pontos da cidade, fazendo uma medição ali do volume de veículos que passa pro local. Tá certo aí. E pessoas foram até as redes sociais criticar o trabalho de vocês. O que você pensou sobre isso? Então, eu penso o seguinte. Quando a gente, eles, fora, vão na rádio fazer reclamação, porque o trânsito, né, o departamento de trânsito não tá em tal local pra fiscalizar. Quando a gente vai pra tá fiscalizando, o povo reclama. Então, tipo assim, a gente tá ali pra melhorar, pra melhorar o trânsito, né? Pra melhorar a qualidade do trânsito. Eu, quando eu assumi o departamento de trânsito, o intuído da gente não é... O mundo acha que é o agente de trânsito da prefeitura que faz a multa. Não é. Polícia Militar, Polícia Rodoviária, o DR faz a multa. A pessoa levou a multa lá em Foz do Baçul e acha que é o agente de trânsito aqui de Cornélia que fez. Então, a gente não tá aqui pra prejudicar ninguém. A gente tá aqui pra melhorar, pra, tipo assim, instalação de semáforo, pintura de faixa de pedestre. É pra dar também segurança pras pessoas, né? Exatamente. Então, a gente tá aqui cumprindo o papel da gente. Se a gente foi nomeado como diretor do trânsito, a gente tem que trabalhar, a gente tem que mostrar o trabalho, mas não prejudicar ninguém. A gente não tava ali naquela via, ali, fazendo multa pra todo mundo, como disseram, pra pessoas que vão visitar a cidade. Quem tava dirigindo de forma correta, não levou a notificação. Não levou nenhuma notificação. Entendeu? Somente aquelas pessoas que tão vendo o agente de trânsito ali e não respeita, passa em alta velocidade, entra na contramão, faz o contorno ali que não pode fazer. Entendeu? Pessoas que cometem infração de trânsito, pode estar atropelando uma criança, um idoso. Entendeu? É isso que acontece. Quando a gente não tá no local, o pessoal reclama. Quando você vai pra fiscalizar, o pessoal tá reclamando do mesmo jeito. Tá certo. E esse, então, Edmar Nunes, diretor de trânsito aqui do município de Cornelio Procopio. Daniane Souza, para a RCFM. Ô, Edmar Nunes, olha, tem que rir, né? Porque do jeito que ele falou ali, rapaz, Se eu trabalho, reclama. É, se eu não trabalho, reclamam. Se eu trabalho, reclamam também, então não sei o que que eu faço. Bem-vindo à realidade do poder público, Edmar Nunes. Ele, que é o diretor do Diretran, Departamento de Trânsito de Cornelio Procopio, tá ali à frente dos trabalhos, tem que falar com a imprensa mesmo. Obrigado pela entrevista, só está fazendo a sua parte. É isso, né, Edmar? Então tá bom, Lucas, prepara aí pra gente O Distrito de Congonhas, que ganha lá o viaduto. Tá pronto o viaduto lá. Mas antes, deixa eu dar uma passada na Itibã. Automecânica, nacionais e importados, multimarcas. Essa automecânica, eu confio, recomendo e assino embaixo. Pronto, Itibã, mecânica em geral, automóveis de diversas marcas, onde você tem do mais velhinho ao mais novo zero quilômetro, multimarcas. Mas, Bruno, eu tô com o carro parado na rua, deu problema agora. Como é que eu faço pra ter um socorro, Bruno? Acione o guincho. 9, 8, 4, 0, 5, 6, 1, 9, 8. Atenção! Ó o guincho chegando aí. Itibã, uma mecânica completa. Seu veículo em boas mãos, com a garantia da sua satisfação. O melhor time de profissionais do mercado. Deu problema no automóvel? Calma! Não fique preocupado, não, porque você vai levar pra um time de profissionais especializados. Esta equipe entende do assunto. Itibã, rua Mercedes Pavane, 55, conjunto Vitor Dantas, atrás do Detran. Anota aí o telefone, 3523-4757. E o WhatsApp, 999-2508-60. Atenção! É Itibã Automecânica, a maior da região. É isso aí, Itibã! 7,54. Falo pra você agora da JH, o supermercado da construção. Atenção! Piso externo, quartzo, 43 por 43 é a medida. O preço tá especial, 23,90, o metro quadrado. Porcelanato polido, delta, avório, 62 por 62, 49,90 o metro quadrado. Caixa d'água, 500 litros de polietileno, back-off. 239,90. Válvula de descarga Deca Hydra Color, apenas 169,90. E tem muito mais! É promoção e mais promoção. Tudo isso pra que sua obra não pare. Conte com a JH, sua parceira em 2021, e que estará junto com você em 2022. Quer receber mais promoções? É só entrar em contato no WhatsApp 3524-2288. Este também é o telefone pra você tirar as suas dúvidas. É o WhatsApp e o telefone da JH. Tá falado! agora sete horas mais cinquenta e cinco minutos. Vamos pro distrito de Congonhas, Lucas? Na verdade, é na metade do caminho. Vamos lá pro Trevo, onde tem um viaduto, o acesso que vai pro distrito de Congonhas também. E ali, já tá pronta a obra. E é isso que a Daniane vai contar pra gente. Quer ver como é que ficou lá? Faz tempo que você não passa por lá? Então acompanha essa informação. Inúmeros acidentes foram registrados aqui no Trevo, do distrito de Congonhas. Trevo este, que faz ligamento OBR 369. Foram casais, famílias, que infelizmente perderam sua vida aqui. Mas agora, neste dia 14 de dezembro, foi inaugurado o tão sonhado viaduto pra este trecho. Este viaduto que faz parte das outras, obras da duplicação da rodovia da BR 369, e que agora foi inaugurado. Este viaduto que será batizado como prefeito Luiz Márcio Pozzi, que foi um homem procopêncio, médico, e que acabou falecendo, e recebe a homenagem, com o nome deste viaduto. E aqui transitam milhares de carros por dia, e que agora não terão mais que cruzar aqui, com os veículos que saem do distrito de Congonhas. Esta obra, muito grandiosa, aparentemente, foi inaugurada, mas ainda não está concluída. Porque aqui, por exemplo, nesta região, a gente vê que o acabamento aqui deste viaduto não foi concluído. Muitos pontos de terra, inclusive ameaçando a desmoronar com uma forte chuva. Aqui, pedras soltas, do outro lado também. E para os veículos, atenção para os veículos que saem do distrito de Congonhas, agora não mais terão retorno bem próximo a este viaduto, mas sim, terão que passar por cima dele. O pessoal que vai para Congonhas, passa por cima do viaduto, que sai também. E as pessoas que só cruzam aqui a BR-369 passam por baixo do viaduto. Com informação direta aqui do local, deste novo viaduto, que trará mais segurança, especialmente para aqueles que vão para o distrito de Congonhas, Daniane Souza, para a RC-FM. Nesses 57 minutos, uma grande obra, milionária, vultuosa, importante, demorada também, que vai levar aí mais um tempo para ser concluída em sua totalidade. Então, pelo menos ali, agora nós já temos este benefício para a população que vai melhorar a segurança. Ok? 7,57. A Dona Nenzinha é em língua preta mesmo, né? Olha o que ela disse aqui, Lucas. Ô, Bruno, cadê o vereador João Carlos? Ninguém fala nele? Será que ele só aparece no dia para receber o pagamento? Olha isso. Olha isso. Está sumido mesmo, viu, Dona Nenzinha? O João Carlos está sumido. Vamos convidar ele para vir falar alguma coisa aqui? Que projeto que ele fez? O que ele fez de bom para o povo? Vamos procurar ele uma hora para a gente falar? Ah, vamos procurar ele então, porque eu nunca ouvi falar aqui do João de Congonhas, o Joãozinho. Né? Né, sim? Cobrar. Jalcinho Silva. Boa noite. Sou aqui da cidade de Cabreúva, São Paulo. Acompanho sempre vocês. Olha que prazer receber, Jalcinho, sua audiência de Cabreúva. Conhece alguém aqui de Cornelio Procopio? Tem raízes aqui na nossa cidade, é por isso que está nos ouvindo? Ou encontrou aí aleatoriamente na internet, Jalcinho? Um abraço, viu, meu irmão? Fernando Leite Novaes, Bruno, tem que colocar a sinaleira na esquina lá do Molines, na Getúlio Vargas, tem muitos acidentes, lá existe um plano também de pôr, tá? Já tem esse estudo lá também, vamos colocar, tá bom? É, Bete Temistocles, obrigado pela audiência. Lucas, letrinhas subindo? Hashtag partiu? Partiu. Amanhã quinta, sexta-feira, não tem programa, hein? Amanhã pra nós aqui é um sextou. Sexta-feira não tem RC News, a rádio vai parar às cinco da tarde, não tem RC News. Por quê? Porque nós vamos tomar gelada também. Né? E aí, nós não vamos ter RC News, não vou mentir pros ouvintes. Falaram assim, conta uma história. Eu falei, eu não vou contar história nenhuma, eu vou falar a verdade. Nós vamos fazer uma confraternização com a equipe e acabou, por que que eu vou mentir? Ué, sexta-feira não tem jornal. Um abraço, gente. Amanhã eu volto, hein? Amanhã tem, vocês fiquem com a gente. Até lá. Josias Meira, só um último aqui, Lucas. Eu sou de Guapirama, direto eu estou em Congonhas. Um abraço, tudo de bom aí pra você. Tchau. Você ouviu aqui, RC News, a inflamação em primeira mão.